Seu registro biométrico no terminal. Os deputados e as deputadas. Eu suspendo a reunião por cinco minutos. Solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de debater a importância dos parques e unidades de conservação do Estado por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em defesa dos parques ecológicos e unidades de conservação do Estado de Minas Gerais. Como autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, eu passo as considerações iniciais para o deputado Gleicon Franco, autor do requerimento dessa audiência pública e do requerimento da Frente Parlamentar em Defesa dos Parques. Com a palavra, o deputado Gleicon Franco. Obrigado, senhor presidente. Gostaria, inicialmente, de saudar a todos que atenderam esse chamamento, cumprimentar a todo o público, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, por presente no nosso plenário. Gostaria, brevemente, de fazer deferência aqui aos nossos amigos, companheiros de bancada, cumprimentar aqui a deputada Marília Campos, quando tivemos a oportunidade e a honra de, no mandato passado, trabalharmos na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Scentável, cumprimentar aqui o presidente da minha comissão hoje, à qual eu pertenço, a fiscalização financeira e orçamentária, do T. Lee Tarquin, companheiro de partido, cumprimentar o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que, de pronto, atendeu a esse pedido, abrindo essa extraordinária. Nós sabíamos do aperto das agendas e agradeço, não só em meu nome, presidente, mas também em nome do Partido Verde, cumprimentar aqui o nosso companheiro, amigo, diretor do EF, que, inclusive, contribuiu decisivamente para esse trabalho que foi desenvolvido para que hoje culminássemos aqui no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Parques Estaduais e Unidades de Conservação, Antônio Malar, cumprimentar aqui o nosso amigo e companheiro, que também não mediu o esforço para que a gente pudesse estar aqui hoje, o nosso secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Scentável, doutor Germano Vieira, cumprimentar o nosso ex-ministro e secretário de Meio Ambiente, José Carlos, agradeço a presença, cumprimentar aqui os companheiros do Partido Verde e demais convidados. Na verdade, essa ideia, ela surgiu numa conversa que tivemos, informalmente, os companheiros do Partido Verde, estávamos lá, eu, o nosso presidente interino e diretor financeiro da Fundação Hebert Daniel, que é a fundação do nosso partido, Oswander Valadão, a qual aproveito a oportunidade, que abraçou essa bandeira, juntamente com o presidente da Fundação Hebert Daniel, nosso amigo José Carlos, o nosso companheiro de partido, Alisson Diego, que hoje vai nos brindar aqui hoje com o lançamento do seu livro, fruto desse trabalho, patrocinado pela Fundação Verde Hebert Daniel, um trabalho que contou com a presença do nosso amigo, companheiro de partido do Ander Franco, com os fotógrafos, o Alice Ribeiro, André Delfino, que conseguimos fazer um trabalho diferente, o objetivo do trabalho com patrocínio da Fundação Verde foi de fazer um levantamento, um estudo, mas não esse estudo que normalmente nós temos acesso a estudo com esse viés metodológico, academicista, tecnicista, um estudo que se pautou e teve como vertente um olhar inloco, ou seja, um levantamento testemunhal, vivencial, e a Fundação Verde nos proporcionou a esses companheiros, a Alisson Diego, do Ander Franco, e esses fotógrafos que eu já comecei, a oportunidade de visitar e vivenciar 15 unidades de conservação no nosso Estado. e conseguiram catalisar, inclusive o nosso amigo companheiro de partido, hoje vai lançar o livro fruto desse trabalho, que chama Parques de Minas, Olhares Gerais. Aproveito a oportunidade para convidar a todos a desfrutar dessa leitura, é uma leitura muito interessante, aonde que teve como escopo perceber junto as pessoas que direta ou indiretamente vivenciam os parques e as unidades de conservação no nosso Estado. Então, ele teve acesso durante quase seis meses, vivenciando a vida dessas pessoas. Ou seja, ele teve a oportunidade de conversar com os funcionários dos parques, com os gerentes dos parques, com os povos tradicionais que habitam esses parques, com os visitantes desses parques e com as comunidades que circundam esses parques, fazendeiros, pequenos sentiantes. Ou seja, ele conseguiu captar, e o livro, na minha opinião, é uma obra-prima que vai, com certeza, nortear e já está gerando frutos, inclusive já existem projetos que estão sendo gestados fruto desse trabalho, para que a gente possa apresentar na Assembleia de Minas, e esses projetos, com a quiescência dos demais pares, podem se tornar leis. Mas a percepção, e ele vai ter essa oportunidade de discorrer sobre esse trabalho, é que existe uma discrepância enorme nas unidades de conservação e nos parques estaduais. Existem parques supravitários, como, por exemplo, de Beach Park, existem parques hoje que têm uma estrutura, já têm uma visitação consolidada, como, por exemplo, o Parque de Rio Doce, mas existem outros parques em outras situações que precisam avançar. mas é bom que se diga que nós temos que ter essa preocupação. Eu costumo dizer, e os companheiros ratificam a nossa fala, que é um dever cívico de nós, homens públicos, deixarmos para as futuras gerações um meio ambiente sadio, por N motivos, mas nós sabemos da importância que essas unidades de conservação e esses parques são em todos os sentidos, em todos os sentidos. Nós sabemos que, por vocês terem uma ideia, existem faunas e floras, ou melhor dizendo, animais e vegetais, plantas, que são endêmicas das nossas unidades de conservação. Ou seja, só existem aqui, nessas unidades, aqui em Minas Gerais, e não existem em nenhum outro lugar do planeta Terra. Precisa ter a importância, seja para a agricultura, seja para a indústria farmacêutica, seja para a medicina na qual eu trabalho, como médico. Então, é de extrema importância. E eu já fico feliz, e ele vai estar falando conosco em seguida, dessa iniciativa do nosso secretário de meio ambiente de já lançar esse programa no parque, que vão ser, ele vai poder escorrer sobre o assunto, que vão ser trabalhados em 20 unidades, 20 parques estaduais dos 42 que existem em Minas, para que a gente possa, quem sabe, esses parques, nesse modelo de concessão, possam servir de exemplos, não só para Minas, mas para todos os estados da federação. Então, inicialmente, presidente, essa é a nossa fala. Fico feliz por ter tido e ter sido escolhido pelo meu partido, de estarmos aqui hoje, lançando essa frente parlamentar, mas tenha certeza que precisamos de cada um de vocês, porque vocês que estão aqui são pessoas que, de fato, dedicam as suas vidas em defesa do meio ambiente, em especial das nossas unidades de conservação e parques estaduais. Então, a princípio, senhor presidente, essa é a nossa fala e espero que possamos, a partir de hoje, ter um olhar diferencial, um olhar com mais sensibilidade e que possamos, pragmaticamente, dar condições reais para que essas unidades de conservação e esses parques estaduais possam ser um exemplo para as outras unidades de conservação do nosso país. no momento é o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gleickon Franco. Nós que testemunhamos a sua luta por essa temática, nós conseguimos aqui fazer uma alteração em toda a agenda dessa comissão, atendendo ao pleito do deputado Gleickon Franco, que, ao longo do seu mandato, tem se mostrado um deputado muito preocupado com essa temática. Então, eu parabenizo. Nós tivemos também essa mesma preocupação do nosso presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, que nos solicitou o empenho máximo para que nós possamos fazer e levar Minas Gerais como referência. Anuncio aqui a presença da doutora Luciana Imaculada. A doutora Luciana Imaculada, promotora, coordenadora do CDF, coordenadoria de defesa da fauna do Ministério Público, e aqui representando a doutora Andressa e o doutor Toné, procurador-geral do Estado. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Eu peço assessoria aqui para poder fazer, para poder buscar uma cadeira aqui para a doutora Luciana. doutora Luciana, ele vai colocar uma cadeira, mas eu queria anunciar aqui já algumas pessoas que compõem a mesa já tinham uma agenda antecipada e não vai poder permanecer ao longo dos trabalhos dessa comissão e eu cito aqui o nosso ministro José Carlos de Carvalho, a nossa deputada Marília Campos também tem uma reunião agendada, o deputado doutor Elita Arquini também, que é o nosso relator das peças orçamentárias aqui e vai ter que se ausentar. E foi por isso que eu não mencionei todos os convidados no início. Eu fiz uma combinação aqui com o proponente dessa audiência pública para que o deputado Clay Confranco pudesse fazer as honras para todos os convidados. Aproveito para convidar para fazer parte da extensão da mesa o presidente do sindicato dos servidores do SISEMA, Adriano Tostes. Por favor, Adriano, faça parte aqui da extensão da mesa. E eu passo a palavra agora para as considerações iniciais à deputada Marília Campos. Bom, som, som. Boa tarde para todos e todas. Cumprimento o nosso presidente que preside essa audiência tão importante que faz o lançamento da Frente em Defesa dos Parques do nosso Estado. Especialmente, cumprimento o deputado Gleickon por ser o protagonista dessa articulação política no momento que a gente vive hoje, deputado, onde muitas pessoas me perguntaram o seguinte, para que lançar uma frente? Se nós já temos os parques que são protegidos por legislações como APA, as áreas de preservação ambiental, por que a frente? Então, eu queria apenas situar um pouco esse debate porque a realidade, não sei se de todos os parques, mas de uma grande parte dos parques, são marcadas pelo abandono, abandono de investimento, abandono na manutenção, são marcadas também por ameaças como queimadas, volta e meia queimadas em parques ameaçando o comprometimento da vida dos nossos parques, dos animais, das matas, das nossas nascentes, mas também os nossos parques são ameaçados por projetos de ocupação, porque, principalmente, parques urbanos, como nós temos lá o nosso Parque Fernão Dias, criado, inclusive, na nossa comissão, que o deputado Gleickon nos apoiou, nós criamos uma APA, APA Parque Fernão Dias, em contagem, inclusive, os nossos gestores, os nossos apoiadores estão aqui nessa audiência também, então, esses parques também são ameaçados por projetos de ocupação, ou por atividade econômica, ou até mesmo por moradia, e é muito importante que a gente preserve os nossos parques, daí a necessidade da frente, que é uma articulação política para garantir que tenha investimento, não apenas público, mas privado também nos parques, porque mais do que uma legislação para protegê-los, nós precisamos de investimentos para manter esses parques vivos, e lembrando que parques também pode ser uma fonte de atração de investimento, numa parceria também público e privada, nós podemos ter parques que sejam frequentados, e para isso a questão do plano de manejo em cada parque é fundamental, nós estamos numa luta desde a criação do nosso Parque Fernão Dias para que o plano de manejo seja implementado no parque, para definir, inclusive, como deve ser ocupado o parque para que ele não seja, não tenha uma ocupação predatória. Então, eu acho que é fundamental o papel do Estado no sentido de, em primeiro lugar, garantir que os parques tenham um plano de manejo, segundo, para viabilizar os investimentos públicos e privados nos nossos parques, e, assim, a gente garantir qualidade de vida no nosso Estado. Então, eu acho que essa frente é fundamental, deputado Gleick, eu fui uma das primeiras a assinar e a me comprometer com esse processo de articulação política e conto, não apenas com vossa excelência, para que a gente possa dar vida a essa frente, mas contando também com as autoridades para que a gente possa garantir investimentos nos parques de Minas Gerais. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marília Campos, que tem uma ação direta e um envolvimento muito grande com essa comissão, tem uma participação efetiva nessa comissão, uma preocupação muito grande com a questão ambiental. Eu passo as palavras agora às considerações iniciais ao doutor Elita Arquini, logo após as considerações ao nosso ministro, Zé Cardi Carvalho. eu quero primeiro saudar a todos os presentes que se interessaram por esse, é um movimento que teve como proponente o nosso colega Gleickon Franco e também com o apoio do nosso presidente aqui do meio ambiente, da comissão de meio ambiente, que, logicamente, é uma comissão muito importante, que, no fundo, ela está ligada também à comissão de saúde e todos os outros em uma interface, em uma interdependência no aspecto da complexidade da vida e da natureza. E quero saudar ao nosso doutor Zé Carlos, ex-ministro, secretário, com grande experiência, e o autor do livro, o senhor Diego, e todos, em nome dos dois, cumprimentar todos os presentes. Mas faço minhas palavras do Gleickon e da Marília, muito bem colocado. E, como companheiro de Partido Verde, a nossa preocupação é exatamente com aquilo que a divina providência, nos idos do início da origem desse mundo, criou uma ecologia da natureza. E a natureza é providência pura. Ali está toda a nossa vida do ponto de vista existencial. Nós temos o exemplo da água, do rio, do mar, ali é a paciência do rio procurando o declive para ir no mar, transformando em três estados, líquidos, gasosos, depois torna-se líquido, torna-se sólido, e mostrando que a vida tem que ter esse tipo de paciência para chegar aos nossos objetivos. Mas o nosso objetivo aqui é a frente parlamentar da conservação dos parques e das unidades que compõem a ecologia da natureza. E a ecologia, quando ela está equilibrada, ela foi, no início, ou mesmo depois, a partir da evolução dos hominídeos até o homo sapiens, foi importante admirar e contemplar a natureza, porque ela é a inspiração da lei, da ordem. E esse mundo, com essa degradação, com a falta de orientação, de educação para cuidar do meio ambiente, está precisando, realmente, de uma frente, como essa proposta pelo Gleico, do qual ele vai comandar, vai estar junto com os companheiros aqui no meio ambiente, e eu faço coro com eles, sendo do Partido Verde, que a nossa preocupação é esse equilíbrio da natureza sobre todos os aspectos, que, à medida que a gente tem essa ordem, que inspira a elaboração das leis. Foi nessa base que o direito começou a aparecer, e com a convivência, com o gregarismo do homem, ao longo do tempo, histórico, desde os primórdios até hoje, é que nós temos que ter essa visão que, se não tomarmos conta da nossa casa, que a OICA do ECO é de OICA Casa, logiu o estudo disso para equilibrar, sempre. E o país, Minas Gerais, é um continente, e precisa realmente cuidar desses parques, porque eles são fontes equilibrados, bem cuidados, com uma legislação que a Assembleia, a partir de hoje, você está nos provocando, nós todos, a elaborar leis para que haja esse equilíbrio. A partir desse equilíbrio, é que nós vamos ter também, como inspiração, o equilíbrio da sociedade, da existência humana, sob a égide da lei, dos três poderes, onde, principalmente, nós visamos a dignidade do homem, do ser humano, e essa dignidade está toda escrita na nossa Constituição, e nós temos que fazer valer aquilo que é formal, e partir para depois, o a posteriori, o processo de verificação, ver se nós estamos cuidando da natureza, e da aplicação das leis, para que nós possamos ter mais paz, mais dignidade, com distribuição de renda, olha onde isso vem a alcançar, uma distribuição de renda justa. Então, nós estamos preocupados aqui, como pertencente ao Partido Verde, da ecologia, no primeiro momento, a ecologia, propriamente dito, da natureza, que, sendo bem estudada a partir da ciência que evoluiu tanto durante esse tempo até esse homo sapiens atual, nós poderemos ter também um governo que vai promover justiça social, cuidar da ecologia social. Esse é o principal objetivo, baseado na nossa observação, no nosso conhecimento da natureza, da ecologia, do equilíbrio da natureza. E essa frente parlamentar, cuidando dos parques, ela nos inspira tudo isso no sentido da própria dignidade humana. quero agradecer aos nossos companheiros, ao nosso presidente, a presença de todos, e que essa frente parlamentar possa ser proativa, cuidando da natureza, para nos inspirarmos, fazer cumprir as leis para mais justiça social, e aí vivemos mais em paz. Obrigado. Agradeço ao doutor Elita Arquini pelas suas palavras. O doutor Elita Arquini vai ter que se ausentar agora, ele vai ter que dar continuidade aos trabalhos na relatoria das peças orçamentárias. Eu aproveito para registrar a presença e convidar, para fazer parte da mesa também, o doutor Luciano Alvarenga, que é assessor do CAOMA, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu convido agora para fazer as suas considerações iniciais ao nosso ministro José Carlos de Carvalho, que, após as suas considerações, terá que se ausentar uma reunião na Procuradoria Geral no Ministério Público com o doutor Toné. Doutor Zé Carlos, é a palavra. É uma grande honra recebê-lo nessa comissão. Caríssimo deputado Noraldino, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que vem realizando um extraordinário trabalho de mobilização da sociedade mineira em torno dos nossos grandes temas da sustentabilidade. Deputado Gleikon, autor da convocação dessa audiência, a quem também gostaria de me referir como uma iniciativa fundamental. Os deputados que já falaram e que tiveram que sair ali, Tarquino e Marília, os quais também já compartilhei no passado jornadas intensas aqui na Assembleia Legislativa sobre esses temas. Gostaria também de saudar a doutora Luciana, representando o Ministério Público, o nosso presidente do Instituto Estadual de Florestas, Antônio Malar, e o Alisson e os demais membros da equipe que trabalharam na elaboração do livro que já foi aqui referido. Eu gostaria que as minhas primeiras palavras fossem de registro da importância desse momento em que a Assembleia Legislativa sob a orientação da Comissão de Meio Ambiente, da iniciativa do deputado Gleikon e do deputado Noraldino, decidem criar uma frente parlamentar em defesa das unidades de conservação. Eu faço esse registro e gostaria de colocar essa questão no contexto mais amplo da gestão do meio ambiente e da sustentabilidade. Seja porque as unidades de conservação são amostras fundamentais da biodiversidade que precisam de ser protegidas, sejam porque elas também representam oportunidades que normalmente não são visualizadas de desenvolvimento regional das áreas nas quais elas estão inseridas. Mas eu também gostaria de trazer à reflexão algumas questões sobre as unidades de conservação e não gostaria de continuar sem fazer uma referência muito especial aos gerentes de unidade de conservação do Instituto Estadual de Florestas que estão aqui, aos quais já cumprimentei alguns e reconheço. Quero registrar a presença dessas pessoas que são guerreiros e guerreiras lá na ponta, normalmente pelas dificuldades fiscais do Estado, sem os meios adequados, lutando com o seu idealismo mais do que com os recursos do poder público para que aquelas unidades de conservação possam funcionar de maneira adequada. Eu faço esse registro porque tive a oportunidade de iniciar minha carreira como concursado do Instituto Estadual de Florestas, lá trabalhei como servidor ativo por 37 anos e o IEF foi a catapulta da minha trajetória profissional e da trajetória da minha vida pública. Com esse comentário, eu queria fazer uma avaliação, uma análise crítica do processo de gestão das unidades de conservação, inclusive no intuito de pautar a agenda da frente que acaba de ser constituída. A primeira observação que faço é que nós não podemos continuar pensando as unidades de conservação como ilhas de proteção do meio ambiente desconectada da realidade na qual elas estão inseridas. Esse é o meu primeiro ponto. As unidades de conservação e, não por acaso, quando tive oportunidade de assinar o decreto de regulamentação da lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nós trabalhamos com a ideia de mosaicos e de corredores ecológicos, foi exatamente no sentido de que essas áreas não constituem ilhas de proteção onde a natureza deve ser protegida, desobrigando o seu entorno e as demais áreas próximas da mesma obrigação de proteger. Então, nesse sentido, as unidades de conservação ainda existem sob uma visão profundamente antropocêntrica de que nós vamos criar algumas ilhas de proteção e como se as demais áreas do território pudessem ficar submetidas a processos de uso de solo não inteiramente sustentáveis, como a gente conhece no Brasil inteiro e em algumas regiões de Minas particularmente. Então, as unidades de conservação nesse aspecto, elas precisam, no meu entendimento, e eu sempre entendo, entendi que as políticas públicas devem passar por permanente processo de aperfeiçoamento, uma política pública não pode ficar parada do tempo, a lei do SNUC já tem há mais de décadas e é importante que nova visão seja incorporada nesse processo. Ainda hoje, nós enfrentamos algumas restrições de natureza conceitual que, no meu entendimento, já não são mais cabíveis. Por exemplo, vou citar aqui um dado, você não pode coletar semente numa unidade de conservação de proteção integral porque ela não admite nenhum uso. É óbvio que você não pode coletar todas as sementes de uma unidade de conservação, mas, vamos citar aqui o exemplo dos nossos mais famosos parques, o Parque Estadual do Rio Doce. se o Parque do Rio Doce, como um banco genético da Mata Atlântica, praticamente o único que sobrou em Minas, não pudesse ter condição de servir como uma área que possa ajudar a restauração florestal de todo o vale do Rio Doce, que foi absolutamente degradado, qual é verdadeiramente a importância do Parque Estadual do Rio Doce? Então, nós temos questões que precisam de ser colocadas no debate. O meu propósito aqui não é a crítica pela crítica. O meu propósito aqui é de aproveitar a organização de uma frente parlamentar para que seja possível trazer temas de aperfeiçoamento e modernização das políticas públicas relacionadas à conservação da biodiversidade. Outro tema, e sei que o governo de Minas está empenhado nesse aspecto, são os modelos de governança e de gestão das unidades de conservação. Segundo Marx, as crises são as parteiras da história. Então, a gente sempre espera que depois de uma longa crise é possível que a sociedade mobilizada construa novos caminhos. E é esse, no meu entendimento, o papel da política. O Brasil vive atualmente uma discussão muito grande, uma divergência entre os poderes, uma disputa muito grande entre legislativo, executivo, judiciário, uma expectativa, na minha percepção falsa, de achar que o poder judiciário vai resolver todos os problemas, que o Supremo é o órgão que pode resolver aqueles problemas que não se resolvem na esfera do legislativo e no executivo, mas, sinceramente, essa é uma perspectiva falsa. Porque a justiça, por definição, lida com o passado. O poder judiciário lida com o julgado. Quem faz a ponte com o futuro é a política. A política, no seu melhor sentido, não essa política velhaca que a gente vê com frequência nos nossos noticiários, mas a política baseada no bem comum. Então, isso significa tratar, e aqui não falo definitivamente de política partidária, falo de políticas públicas, de políticas que devem ser organizadas para melhor sintonizar os anseios da sociedade com o papel do Estado. e, nesse ponto, eu menciono, volto à questão da governança e da gestão. Porque, cada vez mais, eu acho que esse é um dos ensinamentos da crise, nós vamos ter que trabalhar com mecanismos, com estratégias de governança, de interesse público, baseado em princípios da extrafiscalidade. o que eu quero dizer com extrafiscalidade? Não é mais possível imaginar modelos de governança baseados exclusivamente com base no orçamento fiscal do poder público. é preciso criar mecanismos em que os recursos possam ser administrados sem o modelo atual de tudo convergindo para o tesouro ordinário, promovendo o desvio de finalidade de recursos que são arrecadados com destinação específica, como ocorre na área de meio ambiente. Esse é um depoimento que faço aqui. Nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente em Minas superavitária em relação àquilo que lhe é destinado e em relação às suas obrigações que lhe são confiscados pelo tesouro ordinário em razão das dificuldades fiscais do Estado. Ora, então nós temos que pensar modelo de governança baseado na extrafiscalidade, em meios que permitam que o interesse público possa ser atendido sem a necessidade do modelo tradicional de ter os recursos orçados e alocados no orçamento público. Isso em unidade de conservação pode ser. É uma das áreas onde essa experiência pode ser adotada. Então nós podemos ter modelos de governança com o terceiro setor, com outras entidades criadas com essa finalidade que dê autonomia administrativa e financeira às unidades de conservação sob controle social, sob o controle da sociedade. Esse é o ponto. Para que a sociedade possa ter controle dos investimentos e dos gastos, mais no modelo de governança baseado na extrafiscalidade. Da mesma maneira e como mencionei o governo do Estado vem trabalhando sobre a liderança do secretário Germano, nosso companheiro também, colega de carreira a qual presto as minhas homenagens, a questão da concessão das áreas de uso público das unidades de conservação. Ainda no Brasil um debate muito raso, me permitam, muito pobre, sobre determinadas iniciativas. É muito comum ouvir, quando se vai discutir a concessão de uso público de uma unidade de conservação, que este ou aquele governo desta ou daquela origem está privatizando a unidade de conservação. Isso é uma fake news. a concessão de uma área de uso público, obviamente, sob o controle da sociedade, ela é uma iniciativa que tem que ser posta na mesa, porque ela faz parte da modernização do papel do Estado. E nós temos que encarar essa realidade, diferentemente do que aconteceu no passado. Eu tive a oportunidade de conduzir a primeira concessão feita no Brasil, que foi do Parque Nacional do Iguaçu. Talvez tenha sido um dos momentos que mais apanhei do movimento ambientalista. Hoje, todos citam Iguaçu como uma referência, como um exemplo. A mesma coisa aconteceu com o Parque Nacional da Tijuca quando nós autorizamos o acesso mecânico ao Cristo Redentor. foi outra sova, outra surra, porque nós estaríamos descaracterizando a paisagem da Tijuca, do maciço da Tijuca. Eu me lembro de ter recebido um grupo de lideranças ambientalistas do Rio e que, cujo argumento fundamental era exatamente esse, que nós íamos ter um elevador, uma escada rolante, quem conhece o Cristo tem ido lá, sabe do que eu estou falando, e teria acesso ao Cristo. Então, o grande argumento era que iria descaracterizar a paisagem. No final, eu concordei, concordei que realmente iria descaracterizar a paisagem. Mas, se eu fosse usar esse argumento como um argumento definitivo para não permitir a construção do acesso mecânico, eu ia mandar derrubar o Cristo. Porque a primeira interferência na paisagem foi a construção do Cristo Redentor. Então, a gente tem que ter bom senso, tem que ter clareza. E, se uma área que está pedindo bom senso em gestão no Brasil são as áreas de unidade de conservação. Então, nós precisamos, essa é a contribuição que eu gostaria de trazer, de ter um olhar diferenciado para os conceitos de unidade de conservação. Nós temos que fazer uma ressignificação dos conceitos de unidade de conservação, de proteção integral, de uso sustentável, daquilo que é mais razoável fazer sem essa visão antropocêntrica radical de que nós vamos ter algumas ilhas para proteger a natureza e deixar o território completamente, exclusivamente submetido aos limites que a lei estabelece. E, finalizando, volto ao tema dos mosaicos e dos corredores ecológicos. Eu vejo aqui na plateia, além de grandes amigos e companheiros, o professor Paul Eringer, e sei que ele certamente vai tratar desse tema. Porque eu acho que nós temos que pensar, quando eu falo dos mosaicos e dos corredores ecológicos, nós temos que imaginar a organização do território com base na conservação da biodiversidade, tendo como referência espacial a bacia hidrográfica. Porque, aqui, quero concluir com esse ponto. nós temos uma extraordinária dificuldade de lidar com a gestão ambiental por força da inevitável compartimentalização das políticas públicas. As políticas públicas separam o que a natureza não separa. Esse é um dos grandes desafios. água, solo, floresta, fauna, isso está, isso faz parte de uma relação indissociável. Há uma relação de total interdependência entre esses recursos e desses recursos com os humanos. Por isso é que nós temos que abandonar essa visão antropocêntrica radical que coloca o ser humano acima de tudo. Porque o ser humano não consegue viver impossível, não consegue viver sem os demais seres vivos e sem o meio físico que o seca. Isso é uma realidade fática, não é sequer uma realidade percebida. Então, se nós não considerarmos, e eu sei que não é fácil, porque é da natureza da formulação das políticas públicas você fazer políticas públicas compartimentadas, mas é fundamental imaginar para o futuro políticas públicas que tratem de maneira integrada os grandes temas do meio ambiente. quando nós falamos de água, nós falamos de floresta, quando nós falamos de floresta, falamos de água, falamos de flora e fauna. E o que a gente vê nos últimos 30 anos é que a gente tem sido pródigo em criar novos conceitos, pródigo em criar novos conceitos, flora e fauna virou biodiversidade. biodiversidade. No fundo, criou-se um novo conceito, biodiversidade. Os problemas permanecem os mesmos do passado. O uso racional que eu aprendi na universidade virou sustentabilidade, virou uso sustentável. Os problemas permanecem praticamente os mesmos na natureza ou se não mais ampliados do que eram no passado. então é essa a questão que eu trago a uma frente parlamentar por entender, por compreender como cidadão que é a política que faz a ponte com o futuro e o parlamento queiramos ou não é o locus da representação da sociedade. É aqui no caso da Unidade Federada Minas Gerais que as coisas se decidem. é na hora de definir as políticas públicas é aqui que elas são decididas. Então eu parabenizo a Assembleia Legislativa parabenizo uma vez mais o deputado Noraldino pelo trabalho à frente da comissão o deputado Gleico por ter provocado essa audiência e acho que está no momento o Brasil vive um momento especialmente conflituoso nós estamos no momento de superar os nossos dilemas. O Brasil tem uma especial capacidade de criar e trabalhar com dilemas falsos e todas as vezes que nós trabalhamos com dilemas falsos o nosso diagnóstico do problema e as nossas escolhas e as nossas soluções não terão pertinência com aquilo que nós queremos resolver. O exemplo cito finalmente o exemplo do Código Florestal pactuado em 2012 um grande pacto que foi feito inclusive sob a liderança da então senadora Cátia Abreu representando o setor agropecuário mesmo tendo pactuado em 2012 isso não foi suficiente esse ano a denominada alguns representantes da denominada bancada ruralista modificaram mais uma vez o Código Florestal para adiar compromissos relativamente ao cadastro ambiental rural e o PRA mas o que eu quero chamar a atenção para terminar a minha intervenção aqui e permitir que os demais possam falar tanto ou mais do que eu em razão do compromisso que já foi mencionado aqui da minha parte eu cito o falso dilema que foi o debate do Código em relação ao uso da terra que é um dos principais problemas ambientais do Brasil temos graves problemas ambientais urbanos é óbvio na agenda de saneamento o Brasil tem problemas que são sinceramente quem vai numa favela do Rio de Janeiro igual tive a oportunidade visitam a favela da Maré o esgoto corre na rua das pessoas na porta da casa aquilo é uma agenda da idade média não é nem uma agenda do século passado então nós temos esses dilemas urbanos mas temos o grave problema do uso da terra como uma questão central e não podemos tratá-lo com base em falsos dilemas o Brasil tinha as duas maiores florestas tropicais do mundo a mata atlântica e a floresta amazônica a mata atlântica hoje é um pálido retrato na parede do que foi não no descobrimento há menos de 100 anos atrás eu estou falando de 80 anos em 80 anos nós praticamente devastamos a mata atlântica quem conhece o vale do Rio Doce e o vale do Mucuri sabe exatamente do que eu estou falando não restou praticamente nada e qual o dilema que eu quero me referir o uso da terra solo e água que foi na verdade o grande debate porque como o debate se resumiu a reserva legal e a PP porque foi isso que dominou o debate do código florestal nós estamos falando de uso da terra então no fundo não é um código florestal que nós fizemos nós fizemos um código para tentar disciplinar o uso da terra ele não estabeleceu uma política florestal como devia de ser sua finalidade princípua e os ecologistas defendendo solo e água como um recurso ecológico como é natural temos que proteger solo e água como um recurso natural se contrapondo aos ruralistas que tinha uma visão diferente a questão que eu coloco aqui é o seguinte é possível fazer agricultura sem solo e água em que lugar do mundo é possível fazer agricultura sem solo e água nas escalas necessárias então proteger solo e água é bom para o meio ambiente é necessário para a conservação dos ecossistemas mas o solo e a água também são fatores de produção do negócio agropecuário então destruir o solo e a água vale dizer destruir o meio ambiente em relação ao uso da terra significa degradar os ecossistemas e ao mesmo tempo eliminar as possibilidades da prosperidade futura do agronegócio então é preciso de ter bom senso sentar a mesa e fazer política no seu melhor sentido e é isso que nós esperamos e sabemos que vai acontecer com a frente parlamentar que embora seja de unidade de conservação certamente poderá expandir os seus objetivos com base nessas considerações que trago aqui de que nós não devemos tratar uma unidade de conservação como uma ilha biológica muito obrigado muito obrigado ministro eu não quero deixar de fazer referência aqui ao reconhecimento ao meu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo de sua carreira ministro eu tive a oportunidade de ser secretário de meio ambiente enquanto o senhor assumia aqui uma posição no estado de Minas Gerais e eu pude através da sua gestão me capacitar e me espelhar em grandes em muitas ações que o senhor desenvolveu aqui replicando na minha cidade na pequena cidade de fora nossa capital de Minas segunda capital de Minas mas aqui deixar aqui essa menção e dizer que o senhor sempre será bem-vindo e é um convidado de honra nessa comissão referendado por grandes amigos grandes pessoas que nós temos muita consideração aqui ao lado o secretário Germano que em todas as reuniões faz referência ao grande trabalho desenvolvido pelo senhor outros amigos como Danilo Vieira vários amigos que tem em seu trabalho um exemplo a ser seguido por muitos o senhor acabou de colocar aqui em relação a essa a situação do agronegócio e do meio ambiente colocando uma posição que eu defendo aqui é necessária essa sinergia das pastas porque nós não podemos pensar em desenvolvimento econômico sem a preservação dos recursos naturais que está diretamente ligado ao sucesso do desenvolvimento econômico e aí abrangendo o agronegócio então é imprescindível que haja interlocução sinergia entre as pastas para que nós possamos preservar o nosso futuro e preservar os negócios então o senhor foi muito feliz eu queria chamar atenção por uma fala do ministro quando fala da secretaria de meio ambiente ser uma secretaria superavitária e nós temos batido muito nessa tecla desde o ano passado conseguimos aí juntamente com a secretaria de meio ambiente alguns avanços entre eles a nossa taxa de recurso minerário que não era utilizada não estou falando só dessa gestão mas nas gestões passadas a taxa de recurso minerário não era utilizada de acordo com a legislação para ser aplicada no SISEMA e nós tivemos aí um acordo com o governo do estado com o secretário da fazenda para a aplicação total da taxa de recurso minerário no SISEMA a partir do ano que vem o que vai auxiliar e reforçar muito o poder de polícia do SISEMA que pode ser aplicado conforme o ministro está falando um trabalho de conscientização de educação de um trabalho preventivo que a gente acredita que traz muitos frutos então nós temos aí vários desafios pela frente ministro lembrando aqui nós estamos trabalhando estava falando com a doutora Luciana Imaculada e o Ministério Público tem sido dessa comissão um braço importantíssimo de uma sinergia que está trazendo muito resultado para o meio ambiente acho que nós vivemos um momento muito embora com dificuldade econômica deputado Gleico mas um momento muito propício para que nós possamos conquistar vitórias em prol do meio ambiente então amanhã vai ter amanhã tem mais uma reunião secretário Germano sobre o comitê próprio Madinho onde serão definidos mais uma etapa para definição dos recursos da aplicação dos recursos da compensação relacionado ao rompimento da barragem e nós tivemos aí o apoio do Ministério Público o apoio da Secretaria de Meio Ambiente por um problema que vai estar diretamente ligado aqui a essa frente muito muito bem iniciada pelo deputado Glaicon Franco que é a questão da contratação dos brigadistas lembrando que a partir de 2021 se não houver nenhuma mobilização as nossas unidades não poderão contar com uma força a força dos brigadistas que são essenciais para a prevenção e para o combate a incêndio dos nossos parques então foi feito junto com o Malar o IEF uma proposta para que pudesse nós pudéssemos oferecer aos parques um número maior de brigadistas contando também com um tempo maior de atuação agora é de quatro meses hoje são quatro meses e a proposta é aumentar o número de brigadistas e aumentar também o prazo de seis meses para que o trabalho de prevenção ocorra também nas unidades de conservação mais um passo que também tem o apoio do deputado Dalmo Ribeiro que é um apoiador que tem nos ajudado muito para que nós possamos dar mais esse passo na conservação das nossas unidades então parabenizando aqui o deputado Glaicon Franco eu vou passar agora as palavras eu vou só passar o que nós definimos aqui para dar a oportunidade de todos de todos falarem já anunciando aqui o ministro vai se ausentar para uma reunião antecipada muito obrigado ministro pelas falas pela presença eu vou passar eu vou passar a palavra agora ao secretário de Estado de Meio Ambiente logo após o secretário de Meio Ambiente a gente passa a palavra ao a promotora de Justiça doutora Luciana Imaculada e ao diretor do IEF logo após eu pedi a assessoria da mesa para poder passar uma lista aqui para os convidados para quem tem interesse de usar da palavra eu vou adotar aqui conversei com o Gleick para dar a oportunidade de todos falarem porque já tem uma lista aqui de pessoas que se interessaram em falar cinco minutos para cada um pedindo para que as pessoas se atentem ao prolongamento da mesa mas se houver necessidade de uma de alterar um pouco o tempo de fala não há problema mas para que se a gente conseguir colocar sua fala dentro desse prazo nós vamos dar oportunidade para todos se pronunciarem eu passo a palavra agora ao secretário de Estado doutor Germano Vieira muito obrigado deputado Noraldino presidente da comissão de meio ambiente aqui da assembleia legislativa cumprimento vossa excelência parabenizo pelo trabalho que tem realizado na sua região parabenizo pelo trabalho que tem realizado tematicamente por todo o Estado de Minas Gerais pelo trabalho que vem desempenhando e a liderança aqui na comissão de meio ambiente sendo uma verdadeira ponte de vários vários interesses divergentes e realmente um ícone de exemplo como os demais da comissão do que é fazer política já dizia Maquiavel que política é a arte de convivência entre os diferentes mas é necessário que mesmo essas diferenças sejam construídas caminhos e pontos para o diálogo porque após o diálogo nós sempre chegamos a soluções comuns e boas para todos os setores o setor do meio ambiente não é diferente é uma secretaria extremamente pesada é uma secretaria que não é fácil de administrar e talvez com a presença dessa frente nosso trabalho seja menos difícil cumprimento também o deputado Gleickon parabenizando então pelo requerimento acho que pelo pouco que nós podemos vivenciar dos assuntos aqui será uma frente importantíssima para as discussões ambientais do nosso estado e que seja um embrião deputado Gleickon de inclusive uma abordagem maior porque eu tenho visto que ela ficará até pequena para tantos temas ambientais que nós temos que discutir aqui na casa e que seja realmente um embrião digno de elogio e que seja um embrião de novas frentes frentes amplas de discussão da questão ambiental no nosso estado cumprimento o diretor-geral do IEF aqui presente cumprimento a doutora Luciana também tem que ser uma exímia defensora do meio ambiente no âmbito órgão ministerial e aqui a minha direita o deputado Celinho do Sintrocel cumprimento cada um dos ambientalistas aqui presente nossos colegas de governo a polícia militar aqui presente corpo de bombeiros militar os servidores do IEF eu cumprimento na pessoa do nosso presidente do sindicato que também é meu presidente que também sou servidor Adriano Tostas ficam os meus cumprimentos mas vou tomar licença Adriano para dedicar esses cumprimentos a cada um dos gerentes das unidades de conservação que estão aqui presentes a casa cheia alguns em pé tenho visto ali o Henri o pessoal ali do Rola Moça tem o André Portugal que eu vi ali parabéns realmente cada vez que eu vejo aquelas postagens de vocês no Instagram depois até me falaram você não pode postar tanta coisa rápida tem que dar um tempo para postar mas é tanto trabalho que o IEF faz de cada uma das unidades que eu fico com afã de toda hora querer postar uma das ações ambientais que vocês dedicam e fazem diariamente nos diferentes rincões do nosso estado fico aí de parabéns a todos vocês parabéns também ao Partido Verde que está aqui lançando com uma presença firme então cumprimento o Oswander que é o presidente estadual do Partido Verde tenho uma admiração pela forma como vocês discutem a agenda sou muito amigo do secretário do Estado do Meio Ambiente do Espírito Santo Fabrício que por acaso é o presidente estadual do Partido Verde lá que é meu companheiro da ABEMA que é a Associação dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente que eu tenho também a alegria de presidir e vejo que também tem muitas outras secretarias de meio ambiente que trabalham frente a uma verdadeira junto com uma verdadeira frente de defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado e também do desenvolvimento verdadeiramente sustentável cumprimento o Diego pelo lançamento do livro e para não me alongar demais na fala eu queria trazer para vocês e o Instituto Estadual de Floresta estará presente durante toda a reunião apenas algumas reflexões dessa passagem porque sempre nós estamos de passagem dessa passagem e essa experiência que eu tenho como no cargo de secretário do Estado de Meio Ambiente o primeiro é a importância das unidades de conservação parece que é pleonástico a gente falar isso mas entender a importância é através da vivência e infelizmente ainda nós não temos esse apoderamento dessas unidades por parte da sociedade mineira nós precisamos desenvolver isso mais porque meio ambiente é juízo de valor é um juízo ético eu tenho certeza que cada um daqui tem um telefone celular e certamente não vão deixá-los esquecidos aqui porque cada um de vocês estabeleceu um juízo de valor sobre um patrimônio um patrimônio de vocês que educar faz falta nós precisamos de ter esse sentimento de pertencimento também com as unidades de conservação porque isso é um juízo moral um juízo ético e a educação ambiental ela é fundada na ética ambiental no juízo de valor e existem diversos conflitos que hoje circundam as unidades de conservação que não consegue ser administrada eminentemente pelo órgão gestor no caso o Instituto Estadual de Florestas pensem em vocês como é difícil administrar a nossa própria propriedade a nossa casa nosso apartamento os nossos bens imagina a dificuldade de administrar uma coisa pública e o parque é um patrimônio público do qual o IEF não é dono o IEF é gestor daquela unidade e ele precisa de todas as forças sociais para conseguir fazer a gestão adequada dessas unidades de conservação e é por isso que a frente parlamentar tem tanta importância não só para elaborar leis como foi dito aqui mas também para definir orçamentos definir priorização discutir com os outros pares parlamentares as questões econômicas as questões ambientais as questões sociais e as questões ambientais nós vemos em todas as unidades de conservação que nós temos dificuldades às vezes de administração com o índice de incêndios florestais maior mais considerável isso tudo diz respeito a uma forma de uso ou uma forma de convivência do entorno da unidade de conservação com esse patrimônio isso o empoderamento que eu venho aqui que eu trago como reflexão pode ser a solução de gestão para muitos dos nossos parques para muitas das nossas unidades de conservação é necessário enxergar também esse patrimônio como um ativo ambiental olha a maior tristeza da minha vida foi um dia que eu fui no município e a Câmara de Vereadores estava querendo criar um parque municipal e aí nas discussões um ou outro parlamentar municipal local virou e disse o seguinte nós não precisamos de ter mais esses passivos aqui dentro do nosso município parece que na contramão da história na contramão daquilo que nós precisamos ah, porque Minas Gerais já tem muitas unidades nós temos 3 milhões de hectares de unidades de conservação olha o tamanho do nosso território conforme o próprio ministro disse viram às vezes verdadeiras ilhas de biodiversidade podemos tentar resolver isso como temos tentado com outras ferramentas como os corredores ecológicos como os inclinais como áreas de conectividade mas é muito ainda necessário avançar na definição legal e da proteção desses corredores digo de passagem por exemplo o exemplo do corredor ecológico Sossego Caratinga lá por exemplo é um corredor ecológico de suma importância não só para a flora mas também para a fauna os muriquis transitam ali direto criamos lá no Ibitipoca isso já foi dentro da minha gestão o parque estadual da Serra da Mantiqueira também na zona da mata com a intenção de também construir um corredor ecológico para a circulação não só dos muriquis mas de tantas outras faunas que podem ser reintroduzidas e que já estão ali eliminadas daquele ecossistema se nós não tivermos o olhar da dinâmica que é uma unidade de conservação e renegarmos isso apenas ao órgão gestor nós não avançaremos nunca na proteção ambiental é necessário que esses parques sejam vivenciados pela sociedade mineira é necessário que eles sejam vivenciados pelo setor produtivo e é necessário que eles sejam vivenciados também e propagandeados pelo nosso setor ambientalista foi por essa razão tentando desonerar e ao mesmo tempo catapultar esse sentimento de pertencimento que no primeiro semestre nós lançamos o programa PARC que é um programa de concessão das áreas possíveis de serem administradas em parcerias com outras instituições públicas ou privadas nós selecionamos os 20 potenciais primeiras unidades até o final desse ano nós estaremos lançando a primeira concessão da Rota Lund que há anos que se discute uma vivência dos três dos monumentos naturais das cavidades que nós temos o Itacolomi o Parque do Rio Doce Rio Preto Ibitipoca enfim Rolamoça diversas belezas naturais que hoje até por mais que tenhamos algumas próximas de grandes áreas populacionais como é o Rolamoça muitas pessoas às vezes não dão o valor devido aquilo que nós temos ali mas o tempo dirá a importância daquilo que nós estamos fazendo hoje eu faço destaque a esse programa porque da mesma forma que o ministro disse nós tivemos que conceitualmente saber colocar o programa para que a gente tivesse também através desse programa um apoderamento da vivência desse programa de concessão e nada mais é do que a parte privada aquela parte que é difícil para o poder público é a parte da visitação de administrar restaurante de administrar camping administrar lanchonete portaria visitação enfim a gestão pública do bioma do ecossistema é e continuará sendo do Instituto Estadual de Florestas mas nós podemos ganhar escala ganhar potencialidades nessa vivência da sociedade para com as unidades através desse programa PARC e queria também trazer como reflexões dois outros pontos que também já foram tangenciados e também deixo para reflexão presidente que é sobre a necessidade de nós definirmos as áreas prioritárias para a conservação no estado de Minas Gerais o que é chamado simplesmente de planejamento isso é planejar vocês sabem como é difícil fazer licenciamento ambiental e isso não é apenas pelas regras ambientais é difícil de se fazer um licenciamento ambiental porque se renega a um instrumento que não foi criado para isso em 1981 para resolver diversas políticas públicas que deveriam ser resolvidas de uma maneira mais antecipatória através da inclusão da variável ambiental na época e na etapa do planejamento é altamente difundido na União Europeia e nós estamos tentando colocar isso no projeto de lei lá no Congresso Nacional avaliação ambiental estratégica aonde se avaliam planos programas e políticas governamentais mas também no seu viés ambiental não é possível se discutir no licenciamento matérias que são matérias eminentemente de políticas públicas do qual a frente parlamentar terá uma tarefa importantíssima de discutir sobre ordenamento territorial sobre revitalização das bacias sobre locais propícios para o desenvolvimento e locais propícios para a conservação ora o setor da agricultura vamos pegar como exemplo um setor por exemplo de floresta plantada é óbvio que eles sabem na região de Minas quais são as áreas propícias para o planejamento e o desenvolvimento do setor solar energia solar é a mesma coisa você sabe das áreas propícias para o desenvolvimento dos parques solarimétricos em Minas Gerais porque a Secretaria do Meio Ambiente não tem direito de ter as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e é esse trabalho com muita dificuldade nós viemos construindo através de um consórcio nesses últimos dois anos e que está prestes a ser concluído nada mais para nos orientar na elaboração das políticas públicas necessárias para as presentes e futuras gerações não só para definições de onde são realmente as áreas importantes de conectividade as áreas importantes onde nós temos que priorizar as ações de fomento do IEF aonde pediremos apoio da EMATER para o extensionismo rural aonde pediremos a EPAMIG para fazer pesquisas tecnológicas pelo melhor uso racional da água inclusive da irrigação porque é uma vergonha que no último censo do IBGE em 2017 aponte ainda que a irrigação no Brasil 60% dela ainda não tem assessoramento técnico face a enorme crise hídrica que nós vivemos o produtor rural quer uma outorga de papel de mentira aonde nós não temos água não é isso que a sociedade quer ela não quer o papel o ato de outorga ela quer a água e se nós não tivermos realmente uma política ambiental que propicie uma verdadeira trama azul nessas áreas que são importantes para mananciais para conectividade para reenquadramento hídrico nós não teremos e nunca teremos aquilo que os mineiros e as mineiras querem outorga para produzir então um círculo vicioso eu espero que a frente parlamentar nos ajude na ampliação dessas discussões para que através da assembleia legislativa e do povo que está acompanhando essas discussões entendam a complexidade da área ambiental meio ambiente não é da secretaria de estado de meio ambiente meio ambiente é das pessoas é do governo como um todo é do poder público executivo legislativo judiciário com as suas decisões e ministério público com as suas intervenções espero que vocês tenham muito êxito coloco a secretaria de estado à disposição das discussões com os dados com as reflexões para reuniões paralelas quando quiserem e deixo a minha esperança para que a gente consiga realmente refletir a toda a assembleia e a todos os mineiros e as mineiras a importância daquilo que está sendo construído a partir de agora muito obrigado presidente eu peço só licença que eu também terei que me ausentar mas o IEF o diretor-geral estará aqui até o final adiantando para você que sempre foi uma pessoa que acompanhou esse programa desde o início e a doutora Luciana também iremos lá apresentar a doutora Luciana o programa de conversão de multas que será lançado estão todos convidados às 10 horas da manhã na segunda-feira pelo governador Romeu Zema este é um programa extremamente inovador sem precedente no Brasil aonde nós buscaremos com os recursos das penalidades de multa convertê-los em projetos ambientais aonde as organizações não governamentais as instituições da sociedade civil mas também municípios sindicatos rurais e instituições públicas como Ematera Epamig polícias possam fazer jus a esse valor das penalidades específicas e possam revertê-las em projetos realmente de requalificação das nossas bacias hidrográficas então estarei apresentando agora ao governador espero todos vocês no lançamento desse programa inovador na segunda-feira às 10 horas da manhã muito obrigado muito obrigado secretário fica nosso reconhecimento pelo grande trabalho desenvolvido a gente sabe que ser gestor de uma pasta de meio ambiente é trabalhar na balança no equilíbrio e Minas Gerais através da sua gestão tem se mostrado eficaz nesse equilíbrio nós enquanto grande parte dos estados grande o nosso governo federal vem passando por grandes conflitos na pasta ambiental Minas Gerais está numa situação diferente porque eu acredito grande parte disso é em função do modo de gestão do secretário de meio ambiente que tem conseguido conciliar os interesses legítimos do desenvolvimento econômico da da agricultura mas sem deixar de levar em conta a preservação ambiental e a luta para o meio ambiente e para uma Minas Gerais mais sustentável então eu te parabenizo por conseguir trabalhar e ser gestor dessa balança muito difícil já estive no seu lugar não na Secretaria de Estado mas não é fácil são cobranças de ambos os lados e o senhor tem conseguido equilibrar trazer um equilíbrio muito importante nessa pasta e mostrar que há condições de trabalhar e de ser gestor com seriedade com garra e com ética e eu vejo em todos os atores relacionados ao meio ambiente que tem essa essa impressão da sua administração trata-se de uma situação séria de uma administração que mesmo com todas as dificuldades vem desenvolvendo o trabalho e vem junto com os servidores vem trabalhando para que mesmo com todas as dificuldades nós possamos avançar em relação à preservação ambiental e o resultado disso são nós estamos agora segunda-feira tem o anúncio do programa de conversão de multas e foram diversas conquistas que todos nós já sabemos em relação à parte de meio ambiente então eu te deixo aqui essa manifestação de apoio da comissão de meio ambiente deste parlamentar de reconhecimento pelo trabalho pelo grande trabalho desenvolvido e parabenizo através do senhor o governador por não só por ter feito essa escolha certa mas também por ter essa sensatez num governo novo da importância do meio ambiente até para o desenvolvimento econômico já falado aqui pelo nosso ministro então agradeço a presença de vossa excelência que já tinha anunciado que teria que se ausentar eu o deputado selinho citrocel chegou aqui agora eu passo a palavra ao selinho citrocel eu vou pedir licença por dez minutos o deputado lá e com o franco vai assumir a presidência eu tenho que assinar uns documentos aqui também para o gabinete que hoje é o último dia da assinatura dos gabinetes eu tive reunião hoje na parte da manhã não tive como despachar vou estar aqui ao lado mas retorno logo que a finalizar essa assinatura logo após o germano já vou estar aqui a doutora andressa a doutora Luciana Imaculada aqui representando tanto a doutora andressa quanto o doutor Toné fará uso das palavras e aqui está a lista depois do doutor Malar e já está a lista aqui dos escritos para a fala passo aqui a presidência então ao deputado Glaicon Franco então vamos passar a palavra agora ao nosso amigo companheiro que inclusive entusiasta dessa frente nosso amigo deputado Celinho do centro-o-cel pois bem boa tarde a todos a todas quero aqui fazer um cumprimento ao deputado Glaicon Franco cumprimentar aqui doutor Antônio Malar de presente doutora Luciana todos os demais convidados fazer um cumprimento especial aos gerentes de parques estaduais mas quero fazer na pessoa do Vinícius gerente do parque estadual do Rio Doce e fazer também um cumprimento a prefeitos na pessoa do prefeito de Marliere um lalado não poderia deixar de participar de forma rápida desse lançamento dessa frente parlamentar trazendo aqui a minha saudação trazendo aqui meus parabéns pela belíssima iniciativa do deputado Glaicon Franco de poder propor o lançamento dessa frente parlamentar em defesa dos parques muito importante o lançamento dessa frente porque falando com doutor Antônio Malar nós temos hoje em Minas 42 parques estaduais à disposição da nossa sociedade ao mesmo tempo desses 42 nós temos mais de uma dezena de parques liberados para poder fazer as visitações dando a oportunidade deputado Glaico a todo nosso povo de visitar belezas naturais riqueza que o nosso estado tem e neste mesmo momento nessa mesma linha eu quero aqui parabenizar o IEF na pessoa do doutor Antônio Malar também ao doutor Germano da SEMAD pela belíssima política que hoje é adotada pelo Instituto Estadual de Floresta onde o Instituto Estadual de Floresta que faz a gerência dos parques de outras unidades de conservação do estado um exemplo busca com muita dificuldade mas tem ali a frente da direção do IEF essas pessoas muito competentes toda a equipe do IEF que com certeza vai poder trazer muito mais desenvolvimento para o nosso estado agora eu quero ainda registrar que a preservação do meio ambiente será sempre Glaico mais bem sucedida se estiver também embasada no desenvolvimento econômico e quando a gente pensa nesses dois desse equilíbrio nós geramos emprego nós geramos forma sustentável para que possamos construir os parques estaduais fortalecer essa política e vejo isso de uma forma muito acertada por parte da Semad por parte do IEF com o projeto de concessão dos parques estaduais mas eu não vou falar dos 42 parques que nós temos no estado de Minas Gerais eu vou falar de um e um que eu conheço que é o parque estadual do Rio Doce que tem na sua história 75 anos de existência e nesses 75 anos posso dizer que já visitei várias vezes Glaico esse parque estadual ele tem hoje mais de 40 lagoas naturais é o maior parque lacustre da América Latina e isso para nós nos deixa muito orgulhoso Minas Gerais mas mais ainda o parque estadual do Rio Doce e todas entre as lagoas nós temos a lagoa de Dom Elvécio que tem seis quase sete quilômetros quadrados e que tem uma profundidade de 32 metros e meio que riqueza é essa como é que nós podemos equilibrar isso e sempre colocar isso à disposição da nossa sociedade além de tudo isso é a maior floresta tropical de Minas Gerais uma grande biodiversidade do bioma atlântico da Mata Atlântica e a maior área contínua da Mata Atlântica no Brasil e isso nos desperta porque ali no parque estadual do Rio Doce há exemplos dos outros também tem ali aquele grande potencial turístico e como fazer isso trazendo essa abertura para a sociedade como garantir mais investimentos para os parques como mais garantir investimento para o IEF passa doutor Antônio Malarte pelo processo de concessão e eu aqui espero muito ansioso que isso possa ser de forma acelerada de forma mais rápida para que a gente possa ter os investimentos necessários e dar ao povo mineiro ficarei muito orgulhoso muito orgulhoso ficarei muito feliz de quando pronto porque nós vamos aqui poder assistir o pessoal da nossa capital mineira se deslocar para o parque estadual do Rio Doce para poder visitar toda aquela beleza natural que nos orgulha que nos enche de esperança de ter um futuro muito melhor e nesse sentido eu tenho feito uma cobrança sistemática ao governo mas tem feito uma cobrança sistemática à Secretaria de Infraestrutura para isso para que aquela beleza possa estar à disposição de toda a nossa Minas Gerais de todo o nosso país nós precisamos fazer um investimento extremamente necessário que é a pavimentação da MG760 não se pode falar em turismo exploração do turismo devolver dar essa oportunidade de poder visitá-las de poder colocar Minas Gerais conhecendo o parque estadual sem esse investimento necessário que é a pavimentação da MG760 por isso mais uma vez quero aqui parabenizá-lo parabenizá-lo me colocar junto dessa frente parlamentar em todo o processo de discussão que possa ser feita na Secretaria de Meio Ambiente junto ao IEF em todo o governo de Minas Gerais também no governo federal para que a gente possa fazer essa proteção esse debate de forma garantir tudo de bom tudo de melhor para todos os nossos parques estaduais que temos aqui em Minas Gerais parabéns conte conosco estamos à nossa disposição à sua disposição nosso mandato vai estar junto dessa frente parlamentar muito obrigado nós que agradecemos o apoio e gostaria de dar um testemunho se a gente tinha outros compromissos mas fez questão de estarmos aqui hoje nesse dia singular que é o lançamento da nossa frente parlamentar gostaria aqui de saudar os ambientalistas presentes estudantes nossos companheiros de partido doutor Celso Vaz vice-prefeito de Ouro Branco nosso querido amigo do PV histórico de Ouro Preto Chiquinho de Assis vamos passar e caminharmos vamos ouvir agora a doutora Luciana Imaculada de Paula promotora de justiça e coordenadora estadual de defesa da falta CDF com a palavra a doutora Luciana boa tarde a todos gostaria de inicialmente de cumprimentar a Assembleia Legislativa no nome do presidente desta comissão e autor do requerimento deputado Glaicon Franco cumprimentando efusivamente pela oportunidade da iniciativa de constituição dessa comissão para unidades de conservação em Minas Gerais em um momento em que o meio ambiente as leis ambientais elas têm sofrido agravos em um momento de extrema fragilidade para a defesa do meio ambiente e me refiro sobretudo aos retrocessos que ocorridos após a aprovação do último Código Florestal com a posição agora do Supremo Tribunal Federal nós perdemos muitas áreas protegidas perdemos possibilidades de recuperação de áreas protegidas que foram devastadas no passado e que foram infelizmente agora anistiadas pelo Congresso então as unidades de conservação elas aumentam ainda em seu valor para a proteção da biodiversidade e é muito oportuno então o lançamento dessa ideia gostaria de cumprimentá-lo por isso e cumprimento não só em meu nome mas em nome do doutor Antônio Sérgio Toné procurador-geral de justiça quem represento doutora Andressa de Oliveira Lanchotti que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente de Minas Gerais bom feitas essas observações eu gostaria de compartilhar também com os senhores todos a preocupação do Ministério Público com a efetividade das unidades de conservação em âmbito estadual essa nossa preocupação ela não é de hoje desde 2013 nós temos um projeto dentro do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente chamado Parque de Papel naquela ocasião nós observamos que a maior parte das unidades de conservação em Minas Gerais que foram criadas porque reconheceram a importância ecológica de um lugar e a necessidade do Estado de preservar de adotar medidas destinadas a sua preservação elas não se efetivaram e nós fizemos um levantamento que atualizei para esta ocasião chegamos a um número de 114 inquéritos civis cada um destinado a uma unidade de conservação em Minas Gerais tanto parques como florestas reservas biológicas APAS APS e dessas 114 inquéritos civis 12 foram arquivados o que nos indica que pelo menos 12 unidades de conservação tinham uma gestão satisfatória ou caminharam para essa gestão satisfatória através de um ajustamento de conduta provavelmente ou de uma melhoria implementada pelo órgão estadual gestor que é o Instituto Estadual de Florestas o fato é que hoje nós temos 34 inquéritos civis em instrução para apurar as condições de as condições de gestão ou de implementação dessas unidades de conservação e o que indica dado que o nosso levantamento é a partir de 2013 que existe um problema de gestão dessa unidade ou de implantação e gerou um número impressionante de 68 ações civis públicas propostas contra o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Floresta essas ações estão em trâmite algumas já foram julgadas estão em grau de recurso mas todas elas com um objetivo comum que é de buscar a implantação de fato dos parques das unidades de conservação em sentido amplo porque se o Estado reconheceu que aquele ambiente ele é necessário ele é importante e ele necessita de ser protegido o Estado deve assegurar condições para que isso ocorra infelizmente ainda não houve essa efetivação em todos os casos e dizendo aqui que há unidades da década de 60 70 80 90 nós temos unidades aqui em investigação com mais de 60 anos de criação e nós temos então 34 enquete civis e instrução 68 ações civis públicas em andamento algumas já com sentença buscando a efetivação dessas unidades de conservação e para além dessa preocupação com as unidades de proteção em âmbito estadual nós também propusemos uma ação civil pública em face do Estado pelo contingenciamento de recursos oriundos do licenciamento ambiental que deveriam ser utilizados na implementação ou na implantação das unidades de conservação nós temos o artigo 36 da lei do sistema nacional de unidade de conservação a lei do SNUC que impõe que nos licenciamentos ambientais em que haja o impacto ambiental significativo pelo menos meio por cento do valor das obras de implantação desse empreendimento sejam destinadas a custear a criação ou implantação de unidades de conservação nós temos uma última notícia aqui de um contingenciamento de pelo menos cento e noventa e oito milhões de reais recursos que caíram no caixa do Estado mas não foram utilizados para a finalidade definida na lei do SNUC no artigo 36 então é um recurso que veio carimbado que deveria ser utilizado para a implementação dessas unidades de conservação nós já demonstramos aqui que há um problema de implantação mas eles foram contingenciados e utilizados pelo executivo para outras finalidades então nós temos uma ação civil pública que questiona já próxima a sentença e a boa notícia então é que há uma possibilidade de recursos o Estado ele tem que se inclinar a usar o recurso com a destinação específica para esse fim por um motivo ou por outro esse recurso foi contingenciado e nós temos feito um esforço junto à Advocacia Geral do Estado para tentar chegar a um entendimento com relação ao uso desse recurso não só apenas do artigo 36 nós temos outros fundos outros recursos carimbados destinados ao meio ambiente como o ministro José Carlos Carvalho informou aqui que foram contingenciados com grande prejuízo para a execução da política de meio ambiente no Estado de Minas Gerais então nós temos aí um esforço tivemos no último mês no Tribunal de Justiça no Sejus que é ambiental com a Advocacia Geral do Estado estamos numa tentativa de celebrar um mega acordo aqui para melhoria das unidades de conservação com base em critérios sociais onde haja algum tipo de problema social ocupações e também com base em critérios de importância biológica da biodiversidade nós estamos tentando elaborar esse acordo e principalmente viabilizar o repasse adequado desses recursos oriundos do licenciamento ambiental e que deveriam estar aí sendo utilizados para subsidiar a implantação e a efetiva implantação das unidades de conservação em Minas Gerais bom então essas são as minhas considerações gostaria de mais uma vez parabenizá-lo deputado pela iniciativa tão oportuna nesse momento e dar uma notícia aqui de como essa questão também é importante para o Ministério Público convergimos nesse entendimento e trazer uma notícia para a sociedade toda aqui interessada nesse assunto de que nós estamos nos movimentando sabemos das dificuldades do Estado nessa questão mas estamos nos movimentando de forma respeitosa com o Estado através do judiciário através das tentativas de acordo para que os nossos parques as nossas unidades de conservação elas não sejam mais de papel elas sejam de verdade e elas venham nos ajudar nessa difícil missão de conservar o meio ambiente para as futuras gerações obrigado nós que agradecemos doutora Luciana e eu tive a oportunidade no governo passado de presidir a Comissão de Meio Ambiente e sou testemunho dessa parceria dessa simbiose que sempre existiu dessa comissão com o Ministério Público então nós é que temos que agradecer penhoradamente o apoio vocês que são detentores do conhecimento principalmente da parte jurídica é importante demais para essa comissão principalmente para os trabalhos dessa frente que ora criamos a partir de hoje nós vamos passar agora a palavra ao nosso amigo presidente do Instituto de Floresta de Minas Gerais doutor Antônio Malar a qual eu gostaria de reiterar viu Malar o apoio incondicional para que todo o trabalho desenvolvido pelo nosso amigo companheiro do Partigo Alisson Diego com a sua equipe pudesse culminar no lançamento desse livro que nós vamos ter oportunidade de presenciar ainda nessa tarde então mais uma vez agradecemos não só como deputado dessa casa mas como Munero como membro do Partido Verde com a palavra Antônio Malar boa tarde a todos deputado Graicon Franco primeiramente é um grande prazer estar aqui e claro tenho que parabenizá-lo por essa iniciativa tão importante que vai de encontro com a defesa das nossas unidades de conservação tenho certeza que daqui sairão sugestões sairão também proposições legislativas para alterações de normativas que nós precisamos e claro também oportunidade de recursos porque não para apoiar a nossa gestão nas unidades de conservação então parabéns e estou muito satisfeito de estar presente nesse dia de hoje cumprimento também doutora Luciana e parabenizo reconheço também claro todo o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público e a compreensão que tem tido também com todas as dificuldades enfrentadas pelo Estado pelo Instituto Estadual de Florestas mas claro ela tem que desempenhar seu papel e desempenha com muita eficiência e estamos caminhando para fazer um acordo estamos trabalhando junto com a Advocacia Geral do Estado no sentido de fazer algumas priorizações daquelas unidades em que a gente vai se esforçar mais para regularizar ou vamos dizer o termo que nós utilizamos consolidar a unidade de conservação uma unidade de conservação ela é considerada consolidada quando todos os problemas ou pelo menos a maior parte estão solucionados desde plano de manejo regularização fundiária estruturação então estamos trabalhando intensivamente nesse sentido cumprimento também o Alisson e o parabenizo pela belíssima iniciativa eu não vou chamar de diagnóstico quando eu falei de diagnóstico ele não gostou muito mas um olhar perante as nossas unidades de conservação ainda não li mas olhei com muita atenção tenho certeza que foi um belíssimo trabalho e é importantíssimo que nós tenhamos uma visão de fora do órgão ambiental claro que nós estamos lá vivenciamos isso diariamente mas é importante ter essa visão do outro lado para que a gente possa claro sempre aprimorar a nossa gestão cumprimento também meus colegas de governo e parceiros também nas unidades de conservação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar a nossa gerente de unidade de conservação Mariana Moura o nosso presidente do sindicato o sindicato Adriano Tostes todos meus colegas de EF e claro não poderia ser diferente assim como o doutor Carlos Carvalho mencionou secretário Germano também parabenizar mais do que nunca reconhecer todo o trabalho desenvolvido pelos gerentes de unidades de conservação eu sou servidor de carreira estou no EF há praticamente quase um ano já visitei 18 unidades de conservação nós temos 94 unidades de conservação no Estado e por onde eu passei eu vi um trabalho belíssimo os gerentes fazem milagre com o que tem em mãos frente a toda a escassez financeira que o Estado enfrenta então buscando parcerias muitas vezes tirando até do próprio bolso algum recurso para suprir alguma necessidade mais imediata então são verdadeiros heróis que tratam a unidade de conservação como fosse a casa deles então sempre que estive presente na unidade de conservação além de ser muito bem recebido fiquei muito impressionado tenho essa essa missão de visitar as 94 unidades de conservação estou rodando Minas Gerais mas tenho certeza que em todas elas encontrarei um cenário igual ao das 18 unidades de conservação que visitei semana passada inclusive tivemos um encontro com a presença de todos os gerentes para discutir as ações inerentes das unidades de conservação e de lá também saímos com uma série de proposições diretrizes para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho nessas unidades como eu disse em Minas Gerais nós temos 94 unidades de conservação dessas 94 são 75 de proteção integral então é um número muito significativo como o secretário disse são cerca de 3 milhões de hectares de unidades de conservação e aí também considerando as unidades de uso sustentável sendo que em relação ao território mineiro de proteção integral nós temos das 75 unidades ocupando um percentual de 1% então isso de fato é muito pouco em relação a todo o território mineiro mas temos também que ter todo o cuidado necessário para não criar unidades de papel como a doutora Luciana bem colocou mas sempre temos que buscar a criação de unidades de conservação então essa é a missão do Instituto Estadual de Florestas mas criar unidades de conservação respeitando também principalmente a comunidade local e também muito com o viés o que é importante ser levado para toda a sociedade que unidade de conservação não é um entrave para o desenvolvimento pelo contrário uma unidade de conservação pode gerar muita riqueza não só localmente mas regionalmente inclusive esse é um um viés do nosso programa recém recém lançado não já tem cerca de 6 meses o programa Parque secretário Germano já mencionou inclusive no mês que vem vamos fazer o lançamento da primeira consulta pública para o primeiro modelo de concessão que é da Rota Lund que contém para o Parque do Sumidouro a Gruta Rei do Mato e o Monumento Peter Lund a expectativa é que no máximo até setembro do ano que vem nós tenhamos então a primeira unidade três unidades a Rota Lund como primeiro modelo de concessão e claro sempre bom frisar como o secretário também mencionou que trata-se da transferência da gestão da visitação e também não há o que se confundir como muito bem colocou o doutor José Carlos Carvalho privatização com concessão vamos conceder durante 25 anos a gestão da visitação fazendo com que o EF possa focar os seus esforços naquilo que é mais importante que é a gestão ambiental a gestão da conservação dessas unidades então é um trabalho de sucesso é um modelo de sucesso no mundo todo e tenho certeza que em Minas Gerais também será são 20 unidades de conservação a princípio elencadas mas nós temos 94 claro que algumas são de uso sustentável não teriam condições de se integrar esse modelo mas a gente tem um potencial talvez de mais de 40 unidades de conservação de serem contemplados nesse programa logo após a Rota Lund já tem também uma unidade bastante avançada que é do Parque do Itacolomi em Ouro Preto que deve ser a quarta unidade e o Parque do Rio Doce também provavelmente no início do ano de 2021 e a nossa missão é chegar a 2022 com 20 unidades sob esse regime de concessão é um cronograma muito apertado mas com todo o esforço da equipe está aqui presente também o Flávio e a Cecília tenho certeza que vamos conseguir o EF desempenha e elabora uma série de ações inerentes à unidade de conservação apesar de todas as dificuldades aqui já mencionadas e claro a gente só consegue trabalhar por meio das parcerias principalmente em função desse momento de crise financeira e os gerentes sabem fazer isso melhor do que ninguém felizmente hoje podemos contar com inúmeros parceiros inclusive também com muitos voluntários recentemente lançamos um programa de voluntariado sendo que em diversas unidades de conservação esse modelo já está bastante concretizado com vários voluntariados que além de prestar um serviço importante para todos os usuários da unidade de conservação aprendem bastante com os nossos servidores com os nossos gestores da unidade de conservação então é um modelo de ganha-ganha todos saem ganhando com isso estamos em elaboração também um sistema de unidade de conservação por meio de um aplicativo para que seja possível qualquer cidadão que queira visitar uma das nossas 21 unidades de conservação que permitem a visitação que possam fazer a compra do seu ingresso online nós estamos no século 21 infelizmente em algumas unidades de conservação como no parque de bitipoca a gente ainda enfrenta filas quilométricas pessoas tendo que chegar às vezes 5 horas da manhã para entrar no parque então esse sistema além da possibilidade de do usuário comprar o seu ingresso antecipado ele também contemplará uma série de informações inerentes à unidade de conservação como chegar quais são as trilhas existentes qual é a fauna ali existente entre várias outras funções em relação aos planos de manejo é outro grande desafio que nós temos mas temos também uma meta bastante ambiciosa de fazer com que todas as nossas 94 unidades de conservação tenham seus planos de manejo até 2022 atualmente são 37 unidades com plano de manejo elaborados outras 15 estão em elaboração e temos o desafio de fazer 42 planos de manejo e só vamos conseguir isso também por meio de parcerias sendo que várias já estão sendo traçadas para que a gente consiga isso mas sem sombra de dúvida o maior desafio é a regularização fundiária esse é um grande obstáculo ainda a ser enfrentado e nesse sentido sem sombra de dúvida os recursos oriundos das compensações principalmente da compensação do SNUC é de extrema importância felizmente estamos conseguindo agora executar finalmente os recursos da compensação minerária esse ano por exemplo só por conta da compensação minerária se não tivéssemos nós não teríamos os aviões airtractors para combate a incêndio e o cenário que vivemos esse ano em relação aos incêndios ele teria sido muito pior se a gente não tivesse tido esse apoio e aqui claro eu tenho também mais uma vez parabenizar e reconhecer o trabalho que os brigadistas do EF e todos os parceiros as brigadas o Corpo de Bombeiros e todos que fazem parte da Força-Tarefa Polícia Civil ICMBio porque os resultados por incrível que pareça porque pode as pessoas podem imaginar pelo que é circulado na mídia de que esse ano talvez tenha sido o pior ano em relação aos incêndios florestais mas não foi muito pelo contrário aí eu falo somente nas unidades de conservação e em torno das unidades cuja competência é do Instituto Estadual de Florestas a média histórica nós tivemos até o momento do ano de novembro que são os dados que a gente tem até agora mas fazendo uma comparação a gente teve em torno de 33 mil hectares queimados no interior de unidades de conservação isso é a média histórica então se a gente dividir todo o ano teríamos 33 mil hectares esse ano tivemos até agora e o período crítico ele está passando e o ano também está acabando nós tivemos 12 mil hectares queimados dentro das unidades de conservação sendo que em número de ocorrências o número aumentou muito ou seja tivemos muito mais ocorrências dentro das unidades de conservação e no seu entorno e aí com o aumento de cerca de 40% mas reduzimos a área queimada em cerca de 300% isso graças a toda a eficiência e o trabalho da equipe se não nunca chegaríamos a esse resultado mas claro que o nosso grande objetivo é chegar a zero de área queimada mas como o secretário também muito bem disse a unidade de conservação ela não é do EF a gestão dela é do EF a unidade de conservação ela é de todos mineiros de todos cidadãos então todos tem que atuar em prol da sua conservação infelizmente 99,4% quase 100% dos incêndios eles são criminosos ou eles são dolosos ou eles são culposos então como o deputado Noraldino também disse vem nos apoiando nessa causa nós temos que atuar mais na prevenção e não no combate com os recursos que tínhamos à disposição esse ano nós utilizamos 98% desses recursos para o combate só 2% para a prevenção mas com o trabalho que está sendo feito provavelmente a partir do ano que vem a gente vai conseguir trabalhar muito mais a prevenção tendo em vista que a nossa intenção e tudo indica conseguiremos aumentaremos o número de brigadistas que desse ano é de 278 passaremos para 450 e de um período de 3 meses e meio passaremos para 6 meses e aí graças também ao apoio do Ministério Público o apoio do deputado Noraldino e provavelmente vamos conseguir esse recurso eu gostaria também de falar aproveitando um pouco da fala do doutor José Carlos Carvalho em relação muitas vezes aos conflitos inerentes das unidades de conservação sendo que em muitas unidades de conservação nós temos a presença de povos tradicionais de populações indígenas ou de algumas outras comunidades de alguma forma usufruem daquela riqueza da unidade de conservação então um assunto importante também a ser debatido eu acho que essa frente parlamentar pode ser protagonista nisso e até em nível federal uma discussão que já vem acontecendo de certa forma mas ainda não concretizada em leis em normas da dupla afetação porque muitas vezes é possível se ter uma harmonização de atores diferentes em relação a unidade de conservação mas claro que para isso é necessário uma alteração legislativa e um entendimento muito claro e deixar bastante detalhado quais são as obrigações de cada um quais são os deveres e os direitos de cada um desses atores nessas unidades de conservação nesse ano no parque do Rio Corrente fizemos um entendimento em conjunto com o Ministério Público tanto do meio ambiente quanto também do patrimônio em relação a levar a energia elétrica para a tribo do Pataxós dentro de um parque estadual que a priori seria proibido mas era algo extremamente necessário importante e se vês por meio de um termo de compromisso então já mais ou menos que enfrentando essa temática tão polêmica vamos dizer assim e por que não como o doutor Zé Carlos disse muito bem fazer com que algumas pessoas possam utilizar de forma até econômica aqueles recursos existentes na unidade de conservação fazendo com que essas pessoas sejam atores importantes na conservação assim como nós fazemos e temos uma parceria intensa com muitos ciclistas por exemplo os ciclistas são parceiríssimos nossos porque eles identificam muitas vezes são os primeiros a identificar um foco de calor ou incêndio que está se iniciando então nós temos que trazer muitas vezes a comunidade para dentro do parque para que ela claro atue em conjunto conosco nas ações de gestão das unidades de conservação uma outra ação muito importante que vem sendo desenvolvida pelo Instituto Estadual de Floresta que o secretário Germano abordou rapidamente é definição do mapa de áreas prioritárias hoje nós já temos um mapa que é de 2005 elaborado pela biodiversitas e agora nós estamos em fase final de elaboração por meio de um consórcio composto pela biodiversitas pela WWF o FMG coordenado pelo F mas é um programa de governo que inclusive tivemos uma consulta pública aberta durante 25 dias uma série de oficinas com participação massiva da sociedade para a definição das áreas prioritárias para a conservação no estado de Minas Gerais e aí com uma escala adequada com a base de dados atualizada para que isso possa subsidiar uma série de políticas públicas e claro a política pública para a criação de unidades de conservação de corredores ecológicos de mosaicos então esse é um trabalho de extrema importância ele está chegando no final mas ele precisa ser validado pelo COPAN conforme preconizado na lei 29.22 então provavelmente no início do ano que vem em fevereiro e março esse mapa será levado para conhecimento do conselho de política ambiental e deliberado e claro todos estão convidados a participar desse processo então é uma ação que contribuirá muito com também os objetivos dessa frente parlamentar bom basicamente era isso que eu tinha a dizer nesse primeiro momento mas evidentemente estou à disposição para quaisquer esclarecimentos nossa gerente também a Mariana está ali à disposição tem mais uma vez parabenizar todo o trabalho desenvolvido pelos servidores do EF em especial gerentes da unidade de conservação deputado Glaico Funk por essa belíssima iniciativa conte conosco sempre que necessário estaremos à disposição para contribuir e claro que tenho certeza que de vocês também não será diferente muito obrigado obrigado Malá e gostei muito que você deixou bem claro na sua fala que é uma preocupação na sociedade mineira a questão desse programa que está sendo lançado e você foi muito claro na sua fala quando se refere que essa parceria que ora o governo lança nessas unidades de conservação nesses parques melhor dizendo vai ser somente o que se tente a gestão de visitação isso é muito claro é bom que se diga e que se reitere para que a sociedade tenha essa transparência e saber que isso é uma parceria importante mas que a gestão ambiental ainda continuará com o estado com a secretaria de meio ambiente gostaria de saudar aqui e cumprimentar meus companheiros amigos de assembleia deputado doutor Jean Freire deputada Leninha gostaria de convidar para que tomasse assento aqui conosco Paulinho Ribeiro presidente da fundação Darcy Ribeiro sobrinho do nosso grande Darcy Ribeiro e secretário de meio ambiente de Montes Claros passaremos agora a palavra do meu amigo companheiro de partido que teve esse privilégio gostaria de dizer isso viu Alisson Diego teve esse privilégio subsidiado pela nossa Fundação Verde Ebert Daniel de vivenciar por quase seis meses a história e as e as discussões em torno desse tema que ora culminou nesse livro e nós teremos a satisfação de tê-lo lançado hoje aqui nessa audiência nessa frente parlamentar livro fruto desse trabalho juntamente com a sua equipe que é o livro Parques de Minas Olhares Gerais com a palavra nosso amigo Alisson Diego companheiro de partido e que fez esse grande trabalho que vai contribuir enormemente para essa frente parlamentar em defesa das unidades de conservação e parques estaduais de Minas Gerais deputado Glaicon Franco que preside na ausência do deputado Noraldino na Comissão de Meio Ambiente nosso presidente também da frente parlamentar em defesa das UCIs cumprimento vossa excelência agradecendo acampar as boas ideias já de início eu gostaria de citar que a sua boa acolhida no tema proposto foi imediata e sem a sua visão ecológica verdadeira nós não teríamos sequer avançado nesse projeto minhas homenagens sinceras a vossa excelência enquanto parlamentar e é um privilégio durante esse processo ter também me tornado seu amigo e isso é isso é importante meu presidente meu presidente Oswander Valadão presidente do meu partido Minas Gerais José Carlos nosso presidente da Fundação Verde Rebete Daniel para quem não sabe Rebete Daniel foi um grande mineiro mineiro que lutou por causas justas e que hoje se são bem vistas à época não eram um médico aliás quase médico não chegou a se formar mas estudou medicina na igreja Universidade Federal de Minas Gerais perseguido pela ditadura vai para a França volta ao Brasil junto com demais companheiros e funda o Partido Verde ao ver as ideias ecológicas tendo penetração importante no contexto europeu no início da década de 80 se não fosse Rebete Daniel não estaríamos aqui hoje e Rebete Daniel que lutou por causas além das ecológicas das liberdades civis e é um nome a ser lembrado que bom que o Partido Verde homenageia Rebete Daniel dando seu nome a sua principal fundação uma honra contar com José Carlos aqui que é o grande incentivador desse projeto doutora Luciana promotora o Ministério Público de fato tem sido um parceiro muito importante pelo que vimos nas unidades de conservação tem gente que cobra o Ministério Público tem um papel excessivamente cobrador mas quem seríamos nós se não fôssemos o Ministério Público para nos ajudar na perseguição quase que utópica do Estado Democrático de Direito de fato na defesa do meio ambiente de fato porque se fôssemos depender apenas dos nossos governantes não nos iludamos amigos não teríamos um sistema de meio ambiente como nós temos no Brasil essa é uma luta desde o início do Ministério Público desde a Constituição de 88 que o Ministério Público tem discutido essas questões e trabalhado pelo engrandecimento da questão ambiental no Brasil presidente de Malar quero lhe agradecer aqui porque desde o início também foi muito parceiro do nosso projeto uma colhida verdadeira o IEF foi um parceiro de primeira hora de fato obrigado e cumprimento já lhe agradecendo cumprimento aos demais companheiros eu vou ter que citar alguns porque senão vai dar problema porque são pessoas que nos auxiliaram nesse processo depois de cumprimentar a mesa aqui quero cumprimentar os parceiros de caminhada o do Ander Franco que é o nosso presidente da juventude do Partido Verde de Minas Gerais o Fernando Brito que é o proponente desse projeto extremamente importante a figura do Fernando que propôs o projeto e nos acompanhou em vários parques também cumprimento ao capitão do Corpo de Bombeiros e também ao tenente coronel da Polícia Militar muito importante a presença das agências militares mas nesse momento eu sugiro que leiam o capítulo da Serra do Cabral que nós citamos uma questão com a Polícia Militar que eu tenho certeza que os olhares de vossas excelências são um olhar importante na resolução de algumas questões naquela região tão importante para Minas Gerais é a Serra do Cabral cumprimento aos demais companheiros fazendo menções aqui ao professor Marcos Magalhães meu professor de ensino médio quando eu tinha 13 anos de idade hoje é o pós-doutor em Libélos conhece tudo de Libélos e eu tenho a honra de contar com o professor Marcos Magalhães como o autor do prefácio desse livro a Mariana e com a Mariana eu cumprimento também a Cristiane que está aqui como eu disse o IEF foi parceiro de primeira hora excepcional a abertura que o IEF nos deu e essa menção deve ser feita até eu preciso fazer aqui uma minha culpa Mariana porque assim eu não queria citar nomes no livro mas eu acabei citando o nome de duas pessoas na verdade eu me ouvidei do seu e as minhas excusas sinceras mas na figura da Cristiane e do neto que primeiramente nos acolheram a minha sincera agradecimento a vocês por isso nosso presidente do sindicato sindicato hoje em dia é tão difícil ser presidente de sindicato boa sorte firmeza persistência a fé perceber nós precisamos de você nós precisamos de você e é importante os sindicatos no contexto brasileiro ainda que se aperfeiçoem obviamente sem dogmatismos aqui eu acho que cumprimentei a todos cumprimentar a minha comitiva itaguarense também minha mãe está aqui minha mãe falou você vai começar 13 eu falei mais ou menos 15 e 20 está bom junto com minha mãe a Lilia uma amiga de primeira hora minha irmã Nayara também está aqui e a Gersi Rosa que é a professora revisora desse livro cumprimento por fim e por meio deles cumprimento a todos os gerentes Vinícius e Alex e Henri os três que eu vi aqui e que também nos acolheram como se estivéssemos em casa e posso dizer a vocês que acabamos também construindo apesar do pouco período de convivência uma relação sincera inicialmente profissional e depois de amizade vou tentar ser breves aqui como diz o provérbio latino esto breves et placibus seja breve e agradarás vou tentar ser bem breve mas algumas considerações precisam ser feitas nesse momento há claro minha citação especial o André Delfino que está aqui com a sua mãe Delfino fez fotos maravilhosas maravilhosas lembro de um dia nós acordamos pela manhã nós fizemos questão de ficar nos alojamentos viu deputado nós ficamos nos alojamentos nos parques Zé Carlos e nós acordamos pela manhã na Serra do Brigadeiro e dois carcarás eu acordei eu olhei pela janela assim estavam pedindo uma foto tira uma foto minha dois carcarás maravilhosos lindos carcarás e o André Delfino conseguiu captar a beleza dos carcarás é uma das fotos que está na capa desse livro que é um mosaico o livro todo toda a parte gráfica do Ander Franco bem o nosso livro se chama Olhares Parques de Minas Olhares Gerais justamente uma última menção do professor Chico Bastos meu companheiro de todas as lutas sempre presente agradeço nosso grande angiologista um dos primeiros angiologistas do Estado de Minas Gerais na técnica da espuma o professor Gleick é médico também o nosso deputado e um grande poeta autor de grandes composições incluído com o Paulinho Pedrazou uma honra uma alegria o Francisco Bastos está aqui presente qualquer olhar é que nós partimos deputado Gleick e demais presentes eu fui prefeito por oito anos fui vereador por quatro anos depois fui secretário de planejamento de Itaúna por mais três anos então é inegável que tenha um olhar da gestão essa questão do lugar de fala obviamente não pode ser esquecido então tem esse olhar da gestão mas muito antes disso com um olhar da natureza um olhar diamante da natureza e claro um olhar da ecologia um olhar da ecologia e da ecologia não pressupondo a ecologia como se pressupõe há 20 30 anos atrás como embarreiramento do progresso ou como algo que atravanca o desenvolvimento mas a ecologia compreendida como o Papa Francisco muito bem diz na sua encíclica Laudato Si a ecologia integral que pressupõe todos os âmbitos da vida e consegue na verdade nos permear enquanto seres humanos porque de fato essa questão é uma questão ética como bem diz o presidente Noraldino aqui uma questão ética como diz o Henrique Leff a ética da alteridade é disso que nós estamos tratando nós estamos tratando de unidades de conservação mas obviamente isso está inserido num contexto muito maior que deve ser mencionado que é o contexto da ética isso é inegável não podemos nos esquecer disso bem dentre as considerações aqui é preciso dizer que esse livro então ele não tem essa pretensão do diagnóstico inclusive essa palavra eu pego semanticamente a sua origem e é uma palavra de origem médica deputado Black que tem o condão de diagnosticar e prescrever algo para que prognosticamente se chegue a algum tipo de resultado conclusivo e não era esse o nosso objetivo apesar de termos escrito isso viu José Carlos nós escrevemos isso no projeto inicial depois nós abandonamos a ideia do diagnóstico esse é um olhar vivencial um olhar vivencial partindo do pressuposto de que como mineiros apaixonados por essas terras nós não conhecíamos de fato as unidades de conservação do nosso estado e percebemos que boa parte dos mineiros não conhece isso nos assustou muito e boa parte dos nossos companheiros do partido verde também não conhece isso nos preocupou ainda mais então nossa responsabilidade é antes de tudo de divulgar divulgar para depois quem sabe prescrever ou diagnosticar ou iniciar um debate mais profundo várias pessoas com quem nós conversamos não conheciam nós tivemos em vários municípios em que as pessoas o comerciante não sabia que tinha uma unidade de conservação ali isso é altamente preocupante então esse olhar do divulgador ambiental fazendo uma ponte com Carl Sagan que era um divulgador científico obviamente ele era um cientista mas era um divulgador científico ele dizia que era importante divulgar a ciência para que não fosse mal interpretada era fundamental que se fizesse isso nós fizemos isso fizemos uma divulgação e são pequenos ensaios quase crônicas mas são pequenos ensaios totalizando 110 páginas com imagens muito bonitas e os ensaios despretensiosamente aqui e ali a gente aponta alguma coisa ou outra a gente não quis fazer algo metodológico a gente diz isso longe distante do olhar tecnicista e academicista esses olhares já estão presentes em diversos trabalhos o professor Marcos lá no IEF Sul de Minas faz esse trabalho a Universidade Federal de Minas Gerais faz esse trabalho diversas universidades possuem esse trabalho nosso olhar era um olhar vivencial e por meio desses pequenos ensaios a gente retrata muitos desafios por exemplo a gente cita lá pegar uma situação prática cada parque tem alguma situação prática a gente se assusta quando chega no Parque Estadual da Serra do Rolamoça encontra escrito numa placa direcionamento de algum atrativo escrito embaixo desovas uma curiosidade perguntamos a que se referia e nós descobrimos que se trata de um parque onde são feitas desovas de corpos mortos principalmente por traficantes pessoas ali mortas por traficantes desovam os corpos ali e isso lamentavelmente é corriqueiro e isso lamentavelmente é corriqueiro nós estávamos lá no outro dia no jornal nós lemos lá no estado de Minas uma reportagem de que havia muito próximo onde nós tivemos um corpo uma moça morta com a face descaracterizada algo que nos tocou também as unidades de conservação estão inseridas nessa sociedade sociedade que possui todo tipo de problema inclusive a violência e eles nos perguntam qual seria a solução para isso não estamos aqui para discutir soluções é um olhar vivencial mas nós descobrimos também que boa parte desse parque não é cercado e não é cercado porque muitas pessoas roubam cercas são problemas práticos que nós estamos tratando nós vimos parques eu não conheci nenhum parque onde o gerente não coloca dinheiro próprio nenhum gerentes estão gastando para comprar prego estão gastando para comprar fita adesiva isso é um fato isso está escrito eu não estou aqui acusando nenhum governo pelo contrário estou dizendo uma questão é claro que nós vivemos isso e nós vivemos a questão de não mencionar ninguém exatamente para preservar exatamente para preservar mas sobre o parque e não vou me demorar na minha exposição e sobre o parque todos vêm com realmente bons olhos de que pode agregar eu não tenho dúvida alguma de que nós precisamos conceitualmente superar o binarismo que nesse país nos coloca numa situação de pouca racionalidade esse binarismo não constrói esse binarismo é pernóstico que bom que nós chegamos a alguns consensos com relação às unidades de conservação porque a impressão que eu tinha durante vários momentos era de que os governos deixavam os parques como estão para ver como é que ficarão ninguém de fato enfrentava um problema e o parque é uma resposta a essa situação que bom que bom é uma resposta não é possível mais que os parques estejam a cada ano perdendo mais funcionários tem parque que não funciona a portaria à noite porque não tem porteiro aí nós tivemos um lugar que o o o o gerente nos disse eu preciso agora escolher entre demitir um monitor ambiental ou um porteiro é disso que se trata as unidades de conservação desse estado passaram muitos anos por momentos difíceis que se aprofundaram e se agravaram isso é uma constatação empírica é desse tipo de situação que nós estamos tratando quando nós vemos por exemplo um consenso em torno do parque é importante mas outros consensos são importantes também eu não tenho dúvida nenhuma de que nós precisamos ampliar as unidades de conservação em Minas Gerais e aí eu falo uma questão que eu aprendi com um dos gerentes que nos disse pegue o mapa mineiro olhe onde está verdinho é unidade de conservação é unidade de conservação e ainda que seja de papel que ela exista que se amplie porque do contrário se formos depender da educação e da consciência ambiental para que todos os homens de bem vamos ampliar a conservação isso não acontecerá o Estado precisa colocar o seu papel para funcionar que não é apenas um papel regulador mas um papel instituidor de políticas públicas e na defesa das unidades de conservação se o nome está aqui a defesa é porque ela sofre ataques e ataques de toda sorte no orçamento onde primeiro se corta é no meio ambiente é na cultura enfim é nisso que se corta essa frente é essencial que bom que o ministro José Carlos Carvalho disse que essa frente é essencial que o secretário Germano disse que essa frente é essencial que o Malar disse que essa frente é essencial que a nossa promotora disse que essa frente é essencial porque ela é de fato essencial e essas discussões precisam se dar gente olha no parlamento que é a casa do povo por excelência governos que não ouvem parlamentos não são governos democráticos a essência da democracia não é apenas a democracia proforme é uma democracia que exercita o diálogo porque o contrário do diálogo é a força é a imposição e o parlamento é a casa do diálogo inclusive as unidades de conservação sofrem com a sanha de toda sorte a sanha das mineradoras que querem descaracterizar as áreas protegidas desse estado isso acontece a cada momento a sanha de muitos irresponsáveis agricultores e pecuaristas que insistem em colocar seus gados para pastarem dentro das áreas protegidas a sanha de pessoas que inconformadas com a unidade de conservação de alguma forma atrapalhou seus negócios bota fogo é disso que se trata e que se nós não tivemos neste ano de 2018 um aumento das queimadas nós tivemos o aumento de pessoas queimando as unidades de conservação independente dos números eu conversei com vários gerentes que diziam o seguinte meu Deus do céu o que está acontecendo a pessoa coloca fogo sem saber o motivo coloca fogo um dia tem fogo um dia tem fogo um dia tem fogo o que era esporário que se tornou regra porque há nesse país um discurso contra o meio ambiente de fato há o meio ambiente atravanca o desenvolvimento é isso que eles falam isso é mentira desenvolvimento que não rima com sustentabilidade é degradação é degradação não estou acusando nenhum tipo de governo mas querer botar o meio ambiente sob a pecha da agricultura e da pecuária é um erro absurdamente ético é um erro ético nós estamos tratando do futuro do planeta é disso que se trata é disso que se trata com esse discurso oficial incentivando toda sorte de invasões e de queimadas nós estamos deixando as nossas unidades de conservação em maus lençóis em maus lençóis eu fiquei angustiadíssimo com alguns gerentes conversando com alguns gerentes vivendo as questões complicadas porque eles estavam passando e as coisas pioravam e alguns deles com 20 anos de experiência diziam nunca passei por isso e eu perguntava por que você acha que está passando por isso ele dizia é um discurso de incentivo para que isso aconteça é um discurso nós precisamos superar esse binarismo não se trata de ter um partido contra o meio ambiente nem um partido a favor do meio ambiente o meio ambiente é a condição de existência humana nossa visão antroposófica que como disse aliás antropocêntrica antroposófica é uma visão correta a visão antropocêntrica como disse o ministro Zé Carlos Carvalho é uma visão que precisa ser amadurecida para uma visão da ecologia integral eu fico pensando o seguinte senhoras e senhores já quase encerrando aqui minha fala o que dirão de nós em 2300 o que dirão de nós eu penso que hoje dirão que nós somos omissos e covardes as nossas gerações degradaram meio ambiente nesse país porque há 50 anos ainda se tinha números bastante generosos com relação ao meio ambiente degrada-se anualmente e comemora-se isso é de pasmar daqui a 200 anos vamos pasmar com isso comemora-se a diminuição do índice de desmatamento obviamente isso para nós é compreensível se desmata x mil hectares agora se desmatou x menos 20% comemoramos parabéns que legal mas a questão é que se degrada é que se desmata é que se incendeia é que se queima em prol nós sabemos de que eu tenho avós minha família inteira é de pequenos agricultores e é mentira quando querem jogar agricultor contra contra o meio ambiente é mentira o deputado aqui é agricultor minha família inteira é agricultora e eu aprendi inicialmente o meu berço ecológico foi com o meu avô que hoje está com 92 anos 91 e que me emociono assim de falar dele porque ele fala de uma árvore como se fosse uma pessoa e faz questão sempre de chamar vem cá você viu como é que está o Jequitiba hoje vamos lá para ver o Jequitiba com amor ele fala que as plantas e os animais são seres que como nós merecem atenção e cuidado depois eu fui descobrir já na filosofia na UFMG que Peter Singer já falou mesmo como meu avô falado há 30 anos atrás que a ética do cuidado pressupõe todos os seres que vivos estão e aqui vos fala alguém que tem muitas dúvidas de fé mas se há um documento que deve ser lido e interpretado por todos nós e posto em prática é a laudato si do grande Papa Francisco a ecologia não é algo sem a qual nós podemos viver a ecosofia que é essa visão da filosofia com a filosofia ecológica é justamente essa reflexão e crítica sobre o momento que nós vivemos e a urgência de pautar a ecologia eu quero agradecer a todos os senhores dizer que o livro não tem nenhuma pretensão de fato tecnicista nem academicista é um livro vivencial mas eu dizia até a frase do Antoine de Saint-Exupéry no final eu não gosto de bordão gente eu já escrevi quatro livros eu fico sempre criticando os bordões mas eu tive que usar o bordão do Antoine de Saint-Exupéry que diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas e as unidades de conservação me cativaram como cativaram outras pessoas durante esse processo e nós agora somos responsáveis solidariamente por elas e pela ampliação das áreas protegidas de Minas Gerais é a luta que nós travaremos confiantes que somos no diálogo governamental ressalto isso malar que bom que o governo está aqui para ouvir essa frente para discutir com essa frente sociedades não crescem sem diálogo democracias pressupõem diálogos permanentes é a falta do diálogo é o conflito é a barbárie e nós temos visto isso inclusive em várias partes do mundo minha gratidão a todos minha gratidão especialíssima a todos os gerentes das unidades de conservação do Estado de Minas Gerais a todos os funcionários das unidades de conservação de Minas Gerais e alguns deles que também me emociona a gente que há 20 anos trabalhava com unidade de conservação e foi demitida passou dificuldade para colocar o que comer na sua casa as pessoas que dedicaram suas vidas ao ao meio ambiente e às unidades de conservação a gente sabe que isso acontece mas pessoas não são números e é preciso de humanismo para lidar com gestão pública obrigado a todos eu encerco a frase que eu falo no livro que é com esperança mas vamos à ação muito obrigado gratidão a todos é de emocionar ver um relato de um companheiro uma pessoa super ocupada tem inúmeros afazeres essa grande aquisição essa pessoa que cada vez mais nos inspira esse amigo Alisson Diego que dedicou esses seis meses da sua vida para trazer a todos nós esse relato emocionante mais uma vez Alisson obrigado e aqui eu me dispo do mandato de deputado quero agradecê-lo como um cidadão mineiro que acredita piamente nas suas propostas e nessa visão que é peculiar a sua pessoa eu passo antes de passarmos a palavra eu gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Luciana Imaculada tem compromisso assumidos anteriormente mas quero agradecê-la reiterar sempre o convite colocar a frente parlamentar à disposição do Ministério Público porque nós sabemos da importância e precisamos dessa colaboração obrigado viu doutora Luciana vou passar a palavra agora a deputada Leninha que quer também trazer a sua mensagem com a palavra deputada Leninha obrigada presidente eu queria saudar todos que nos acompanham eu vi presidente que essa audiência está bem prestigiada inclusive tem gente no café vendo pela televisão então de fato merecia um ambiente maior espero que nas próximas tenhamos um ambiente que não tenha vidro inclusive que nos separa aqui dos que nos acompanham de qualquer forma né isso esse assunto mobiliza também as pessoas mobiliza a casa eu queria também saudar Antônio a gente já dialogou várias vezes sobre nossa política ambiental do estado agradecer a Alisson pela aula filósofo sempre sempre traz lições e dessa relação importante que a gente diz sobre homem e natureza quem separou homem e natureza não fomos nós seres por os interesses o mercado os grandes investimentos que adentraram não só pelo cerrado pelo semiárido e é uma pauta difícil imagina eu fico falando porque a agenda ambiental do nosso governo federal falando nosso não é meu assim mas do brasileiro dos brasileiros uma agenda ambiental dificílima nós estamos num momento difícil inclusive para fora do Brasil um desafio colocado para todos aqueles que são militantes todos aqueles que acreditam que o desenvolvimento pode ser a partir do debate da sustentabilidade da conservação da permanência do povo tradicional com a sua sabedoria dos guardiões da biodiversidade para a gente é fundamental que a gente tenha nessa casa de fato debates mas que a gente também tome atitudes no sentido de que Minas Gerais possa ser uma diferença nessa pauta nacional e eu queria começar inclusive pelo Papa Francisco no sino da Amazônia foi mal compreendido e a mensagem principal em Roma é que tudo está interligado como se fôssemos um é a casa comum é a nossa casa então o que você traz da Laudato o seu complemento com esse debate que teve na igreja quer dizer uma grande liderança no mundo que é o Papa Francisco trazendo questionamentos sobre esse perverso modelo de desenvolvimento que coloca a questão ambiental como secundária ou sem nenhuma importância eu já tinha dialogado com o Antônio que a minha preocupação eu venho do norte de Minas então eu venho de uma região em que a água é muito cara eu venho de uma região de semiárido eu venho de uma região de transição entre mata um pouquinho de mata atlântica mas um pouquinho de semiárido Catim e o Cerrado é lógico tem unidade de conservação e eu sempre digo que uma questão que a gente precisa enfrentar por isso que eu vim nesse debate é porque eu também acompanho muitos povos tradicionais o povo Chacriabá os quilombolas que estão em torno da beira de São Francisco e a gente viu nos últimos tempos criação de parques e unidades sobrepondo territórios tradicionais que é um problema não é o povo que chegou lá o parque ou unidade de conservação é que chegou e o povo sempre manejou bem essas áreas porque a relação do povo não é de mercadoria não é de lucro não é de dinheiro a relação do povo tradicional com a questão ambiental é do sagrado é aquilo que me dá o alimento é aquilo que vai garantir a sobrevivência da minha família é a biodiversidade seja para medicina alternativa seja para dar alimentos então uma das coisas que a gente eu falei não vou nessa frente porque eu acho importante nós ampliarmos essa política ambiental de Minas Gerais pensando não só na manutenção dos atuais parques porque você relatou Alisson mas o Matheus me entregou um papel ali que eu fiquei alarmada eu não tinha acompanhado olha só em 2019 estava previsto na lei orçamentária do governo federal um investimento de 4 milhões para 18 unidades federais mais de 1 milhão e meio de hectares em Minas Gerais aproximadamente 2,5 por hectare 2,5 reais por hectare isso representa uma diminuição de 73% em relação ao orçamento de 2018 comprometendo a gestão das áreas a regulação fundiária a elaboração de plano de manejo e tal eu estou dizendo porque nós você já relatou a precariedade que nós estamos de manter o atual corpo de gestores ou de colaboradores para essas unidades de conservação pessoas estão sendo demitidas eu estou falando porque eu creio que com os costos aqui do governo de Minas isso também incidiu diretamente no pessoal das unidades de conservação pessoas que 20 anos 15 anos e que agora estão sendo desligadas em função da crise econômica do estado e é lógico que a gente conta eu estou entendendo com essa grande rede onde tanto os guardiões da biodiversidade quanto as pessoas do lugar que a unidade não é do estado a unidade é do mineiro do povo do lugar e é por isso que é importante a gente contar com essa rede mas eu estou dizendo porque é fundamental que a gente pense as atuais unidades de conservação quais são as condições para mantê-las de pé vivas quais são as condições que nós estamos discutindo em termos de política pública e orçamento para que a gente não fique renegado ao isolamento da questão econômica porque eu sempre digo nós temos que sair dessa matriz econômica do minério e da mineração então você tem que discutir turismo de base comunitária discutir esses parques essas unidades como potencial elemento de receita para o estado então assim nós só vamos conseguir sair dessa matriz econômica do minério quando a gente conseguir entender que os parques que as unidades de conservação entendendo que eu estou falando que não pode sobrepor territórios tradicionais ou quando sobrepor é pensar como é que como é que convive entre os tradicionais e esse parque ou essa unidade criada e é essa política que nós precisamos avançar Antônio a gente comentou inclusive lá o quilômetro da Lapinha que está lá 200 anos e o IEF que deu ter um parque lá e a gente até hoje não resolveu evitamos o despejo lá das quilombolas mas aí até hoje a gente não tem conseguido criar mecanismo que garanta também que o povo tradicional que faz parte do parque criado ou parte da unidade criada eles têm que permanecer lá enfim eu acho que além do desafio político de compreender que na pauta do desenvolvimento do estado de Minas Gerais a questão ambiental ela é fundamental para a gente não só pensar nas gerações futuras mas pensar como um vetor econômico que não é de exploração é de um plano de manejo adequado mas é de envolver aquela comunidade do entorno é de pensar em circuitos gastronômicos circuitos ecológicos então nós precisamos avançar numa perspectiva de começar a fazer diferente porque nós estamos vamos dizer em Minas Gerais mas nós estamos no meio de uma crise em que a mineração depois de tudo que aconteceu aqui em Minas continua insistindo em avançar sobre territórios nós estamos falando por exemplo na região que não tem água de a criação de um maior mineraduto do estado com a mineradora chinesa e nós estamos falando que o povo do lugar não quer isso quer outro desenvolvimento que a lógica do povo é diferente da nossa então eu creio que nós temos desafio político econômico e a gente precisa inclusive eu não sei lá no PPAG na lei orçamentária a gente pensar em como a gente garante orçamento para que a política ambiental ela não só fortaleça e amplia mas que no mínimo a gente mantenha o que foi construído ao longo dos anos pelos gestores e pelo povo que lida com a questão ambiental então é só uma saudação e dizer que eu sei que como disse o Alisson grande parte das pessoas estão alinhadas no PV e eu acho fundamental que tenha um partido que também tenha como foco essa discussão ambiental mas isso não é uma discussão de bandeira não é uma discussão ideológica é de sobrevivência é de pensarmos nessas gerações então não nos cabe aqui enquadramento ideológico político nos cabe responsabilidade enquanto parlamentares e nos cabe responsabilidade enquanto sociedade de modo geral para que a nossa política ambiental seja de fato referência para o resto do Brasil obrigada muito obrigado deputada pelas suas colocações eu convido a usar da palavra o deputado o nosso colega deputado Jean Freire muito obrigado deputado Noraldino eu passei aqui nessa audiência estava de viagem marcada para sair às 14h30 para o Vale do Jequitionha mas questão de passar aqui para parabenizá-los pela criação da frente parabenizar essa casa a comissão então é com muita felicidade estar aqui hoje cumprimentando todos vocês cumprimento todos vocês aqui presentes de uma maneira especial todos os gerentes do parque como foi colocado aqui são pessoas que doam para os parques eu já presenciei isso muito e muitos que não puderem estar aqui presentes muitos servidores dos parques onde eu vou e que eu sei que são verdadeiros cuidadores do parque cumprimento todo o público aqui presente em nome da minha querida amiga deve estar por aí a Honorina cumprimento aqui esse companheiro Alisson eu cheguei logo quando eu cheguei começou a sua fala e eu falo com muita tranquilidade que com certeza todas as falas aqui foram importantes eu estava no plenário e no gabinete também deu para a gente acompanhar mas se eu passasse aqui só de ouvir a sua fala teria valido o meu dia eu costumo dizer sempre que eu sou médico vi alguns colegas médicos que você citou é importante porque eu acho que a verdadeira função de um médico é preservar e lutar pela vida em todos os seus aspectos e fico feliz de ver vários colegas médicos o Apolo eu não sei se teve por aqui vários colegas médicos nessa causa que é lutar pela vida em todos os seus ambientes a gente ter a coragem e eu tenho um grande amigo que me ajudou a me tornar médico professor em Lavras hoje o Paulo Pompeu que é um grande defensor dos parques grande defensor do meio ambiente ele sempre fala quando a gente coloca como prioridade o ser humano ele fala sempre me ensinou e colocou isso toda forma de vida é prioridade toda forma de vida é prioridade e nós temos que ter a capacidade de nos colocar por igual por igual de toda forma de vida como você colocou que seu avô fala de uma árvore então acho que isso nós temos essa responsabilidade de passar isso para os nossos filhos e eu digo sempre que eu falava para os meus alunos na universidade que só tem sentido a nossa vida se a gente começar um plantão médico e sair dali melhor de quem entramos de ter aprendido algo de ter recebido algo e ter passado algo para alguém então falo isso devido a importância desse momento aqui agora eu cheguei aqui de um jeito e eu saio melhor do que cheguei eu tenho certeza absoluta eu não vou poder ficar até o final porque eu tenho que ir para o Jequitonha no trajeto até o Jequitonha eu passo por alguns parques eu passo por algumas reservas passo também pela maior plantação maior manucultura de eucalipto da América Latina muitas vezes cercando algumas reservas completamente algumas dessas vezes eu já tive a oportunidade de ver incêndio não foi uma ou duas vezes por exemplo na reserva de Acauã parei o meu carro fiquei ali com eles e é engraçado que muitas vezes a gente vê falando aqui de raios que caem mas que de acho que o raio só cai na reserva não vejo o raio caindo numa plantação de eucalipto só cai na reserva e inclusive eu aproveito esse momento e eu fiz um clamor aqui na Assembleia Legislativa depois de três dias de incêndio eu penso as autoridades trate os parques trate as reservas da mesma maneira não pode uma reserva um parque porque é mais próximo da capital porque é uma região mais rica não pode e isso existe depois de três dias de incêndio foi preciso eu fazer um clamor aqui nessa casa pedindo ajuda para ir lá apagar o incêndio inclusive quero agradecer ao doutor Antônio que me atendeu muito bem então eu acho que nós temos que discutir essa questão uma pauta importantíssima em todos os seus aspectos quero parabenizar colocar o nosso mandato a comissão a qual eu presido a comissão de participação popular como Leninha lembrou muito bem aqui da questão do PPAG que esse ano nós acolhemos muitas e muitas propostas que vieram inclusive do IEF nós temos propostas lá importantíssimas para a criação de viveiros de mudas no Jequitionha no Mucuri sempre pautando as regiões que mais precisam as regiões que estão mais distantes e não porque estão mais distantes mais precisam porque foram esquecidas ao longo da história isso em todos os aspectos é assim com o meio ambiente é assim com a saúde é assim com a educação para terminar a minha fala eu sempre gosto de fazer uma pergunta a todos que estão aqui que estão nos assistindo muitos que estão nos ouvindo agora eu faço a pergunta quem já perdeu a mãe biológica quem já perdeu a mãe biológica eu não ainda perdi a minha mãe ainda tenho ela graças a Deus mas quem perdeu a mãe biológica aqui pode ter alguém e sabe que com algum tempo a gente consegue voltar às lutas a gente consegue continuar a vida a gente consegue agora vamos imaginar todos nós aqui perder o que o Papa Francisco chama tão bem da nossa mãe terra quem consegue viver sem a nossa mãe terra então que nós possamos deputado ter essa pauta encarada com muita seriedade eu não me esqueço no mandato passado quando nós tivemos a ideia de criar o parque da pedra misteriosa do baixo Chequichonha quando nós fomos para a discussão para a audiência para ouvir as mentiras foram tantas foram tantas de alguns fazendeiros para colocar o povo contra quem luta pelo povo contra quem luta pela vida lá nessa mesma região nós temos aqui nessa casa projeto de lei para desafetação na região do baixo Chequichonha de uma área do parque lá no alto da Piapanha do Cariri se eu não me engano desafetação de uma área por quê? O que tem debaixo daquela área? Por uma questão puramente minerária e com o povo inclusive que mora lá que são os verdadeiros cuidadores daquela região então eu quero é dizer o muito obrigado o muito obrigado a todos vocês aqui presentes o muito obrigado a Norina por ontem ter me pedido para dar um jeito para passar por aqui eu já tive em outra audiência agora estava no plenário e vou para o Chequichonha agora como faço todo final de semana passarei pelos parques lá próximo a São Gonçalo do Rio Preto que eu vejo o Tonhão não sei se ele está por aqui eu vejo o belíssimo trabalho que eles servidores fazem como tratando na verdadeira expressão da palavra cuidar cuidam como se fosse um ambiente dele mas não dizendo assim empoderando é meu é meu não é um ambiente dele como se ele cuidasse da família dele da casa dele a gente fica maravilhado de ir lá com os nossos filhos e de ver o carinho e afeto que os gerentes têm então meu muito obrigado coloco o nosso mandato presidente a nossa comissão a inteira disposição para essa pauta não é uma pauta como disse muito bem a Leninha de uma bandeira partidária é uma pauta da nossa vida muito obrigado muito obrigado deputado Jean Freire infelizmente eu perdi a apresentação aí do nosso tinha uma expectativa muito grande mas eu não podia ficar aqui na sua na sua apresentação tinha uma reunião vou assistir já vou já pedi para gravar e vou assistir no meu retorno a juiz de fora mas só faltou o livro né deputado Jean eu pensei que nós receberíamos pelo menos um livro aqui uma uma apresentação para nós comprarmos o livro aqui e contribuir né é de graça então melhor ainda então vamos fazer vamos fazer essa divulgação né peço aí até o assessor e ao final aqui a gente faça para que a gente possa usar a TV Assembleia para poder fazer a divulgação do livro é que foi lançado aqui hoje agradeço deputado Jean Freire as palavras parabenizo pelo trabalho à frente da comissão de participação popular tem sido muito elogiado a atuação de vossa excelência à frente daquela comissão e agradeço aí a parceria com a comissão de meio ambiente e a referência ao deputado Glaicon Franco autor dessa proposição da criação da frente parlamentar deputado Glaicon Franco aqui presente o deputado Mauro Tamonte também mas o deputado Glaicon Franco ele já vem trabalhando e lutando por essa bandeira já tem um tempo então parabenizo o deputado Glaicon Franco pela iniciativa passo a palavra agora para as considerações deputado Mauro Tamonte eu vou ter que me ausentar avisei ao deputado Glaicon Franco que vai passar a conduzir essa importante reunião com a palavra deputado Mauro Tamonte senhoras e senhores e senhor presidente que brilhantemente comanda aí esta audiência Noraldino Júnior deputado Glaicon Franco demais senhores e senhoras mesa olha nesta comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável acho que é um local e um momento muito propício para tocar um assunto muito sério aqui que é referente a nossa varja das flores nós vamos falar de um do coração hídrico hoje de Belo Horizonte porque envolve Belo Horizonte Betim e Contagem essa área de preservação ambiental de vargem das flores conhecida como varja das flores também que é localizada entre Betim e Contagem não poderá ser ameaçado por degradação ambiental em modo algum de qualquer natureza diante do seu potencial hídrico para toda a região metropolitana de BH e sua relevância ambiental por essa razão nós precisamos criar mecanismos legais para elevar a proteção desse patrimônio natural de interesse de todos por isso nós fizemos um projeto de lei número 1284-2019 que visa alterar a lei que criou a área de preservação ambiental da vargem das flores justamente com o objetivo de coibir a degradação ambiental e estancar as ameaças daquele contra aquele patrimônio natural estudo técnicos já realizados pela Copasa prevê que se continuar essa ocupação desenfreada naquele local minha gente o reservatório estará aí completamente assoreado em 23 anos por isso precisamos coibir tudo isso e proteger não só o meio ambiente mas garantir o abastecimento de água em nossas gerações nós temos a obrigação daqui 23 anos nós podemos não estar aqui nós temos que deixar alguma coisa protegida e para isso nós recebemos aqui eu fiquei até um pouquinho preocupado quando eu recebo da prefeitura de contagem aliás é um folheto que está aqui é público que foi distribuído aí que fala o seguinte quais os benefícios para as pequenas e grandes empresas de contagem menos burocracia CEP e endereço fiscal alvará para empresas eu pergunto será que contagem quer botar um distrito industrial ao redor da vagem das flores por isso mesmo nós entramos com esse projeto de lei que dá nova redação e acrescenta os seguintes incisos do parágrafo único a aprovação pelos municípios de qualquer município das várias das flores Betim contagem no parcelamento do solo e a construção de rodovias e vias de acesso pelo poder público nesse APA Vargem das Flores dependerão de prévia consulta pública nota técnica da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável licença ambiental emitida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental o COPAN e nesse parágrafo único fica então proibida naquela área de preservação ambiental a criação de loteamentos para fins residenciais construção de condomínios e similares então essa é a lei que nós estamos entrando aqui para tentar proteger a varja das flores não sei se dá tempo ainda acredito que está muito em cima da hora não sei se a Câmara Municipal de Contagem já vai imediatamente promulgar essa lei deles aqui de ocupação lá mas nós pretendemos até ver com o Ministério Público mais para frente se a gente consegue não é isso barrar que essa lei prossiga antes da votação da nossa lei desse projeto de lei que torna aqui proteção total de qualquer degradação invasão loteamentos indústrias empresas aí na varja das flores entre Betim e Contagem não queremos atrasar o progresso das cidades com isso não o que nós temos a obrigação de fazer como disse o nosso querido Jean é preservar porque é muito fácil autorizar uma coisa dessa para daqui 30 anos nossos netos nossos bisnetos estarem com um problema sério um encarregado de uma empresa uma vez de águas muito sério cidadão que é PHD e um monte de 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 profissões ele me disse o seguinte daqui 100 anos um barril de água pode custar mais caro que um barril de petróleo você sabe o que quer dizer isso? é uma coisa muito séria há tempos atrás quantas vezes nós já vimos lagoas secarem assorearem as coisas acabarem por causa justamente da degradação humana e por falta de proteção ambiental quantas vezes nós vimos isso? várias vezes né? tem aqui tenho certeza que nós vamos lutar junto com o nosso grande deputado Gleicon com o nosso deputado o Jean que estava aqui a Leninha tenho certeza que todos os deputados irão lutar para aprovação dessa lei porque essa é uma lei que se passar contagem betim e toda grande BH só tem a ganhar eu só queria falar isso senhor presidente que nós temos que ir para outra comissão agora também que é a nossa comissão de gastronomia e turismo que nós temos que estar presente para também aprovar os projetos parabéns pela sua iniciativa mostra o seu interesse na sociedade em defender é inquestionável parabéns e a gente agradece muito obrigado gente eu queria eu queria agradecer aqui penhoradamente o deputado Mauro Tramonte que tão logo quando surgiu e foi gestada essa frente parlamentar ele foi coautor e falou Gleico estou com você e vamos junto nessa nova empreitada mais uma vez deputado Mauro agradecemos e pode contar conosco nessa luta em defesa da Lago Vaz e das Flores vamos passar a palavra agora para o presidente o diretor executivo da nossa Fundação Verde Hervo Daniel senhor José Carlos Lima eu queria em primeiro lugar agradecer ao deputado Gleico por essa oportunidade de estar aqui no lançamento dessa frente parlamentar muito importante em defesa dos parques das unidades de conservação eu acho que é uma das iniciativas inéditas no parlamento brasileiro eu não conheço nenhum parlamento que esteja criando uma frente com esse objetivo então deputado Gleico eu queria lhe parabenizar parabenizar a casa como um todo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por essa iniciativa essa essa sessão de hoje está evada de significados a nossa fundação a Fundação Herbert Daniel ela foi criada e homenageia como nosso patrono como já foi dito pelo nosso querido Alisson é um mineiro de grande valor de grande importância para o nosso país principalmente nesse momento que nós estamos vivendo foi estudante de medicina como nosso presidente da comissão médico que é ele no momento difícil da vida do país abdicou da sua carreira profissional para se dedicar à luta dos direitos civis da democracia nós podemos ter perdido um médico brilhante mas ganhamos um lutador um brasileiro um civilista e muito mais o Herbert Daniel teve a coragem num momento muito atrás de perceber a crise climática do planeta as crises civilizatórias e assumiu para todo o Brasil num momento muito difícil a sua homossexualidade a sua condição de soro positivo para fazer a luta em defesa da AIDS do combate à AIDS da prevenção porque era muito 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 difícil naquela época você assumir essa condição por conta do preconceito que hoje existe imagina na época em que ele assumiu essa condição para botar a cara na dar visibilidade a essa essa questão mesmo sabendo das consequências então eu queria fazer esse registro da simbologia que essa reunião de hoje tem aqui estávamos lançando uma frente lançando um livro e aí eu quero dizer quando vocês chegaram na fundação com essa proposta eu o pensamento que o nosso querido Oswander nosso diretor Oswander com toda a equipe de Minas Gerais chegou com essa proposta eu pensei e foi com esse objetivo que eu vi no conselho ser aprovado o projeto de dizer o seguinte quando terminar esse livro nós vamos ter exemplo de unidade de conservação sustentada com financiamento do dinheiro dos licenciamentos em função de que Minas Gerais deve ter muitos licenciamentos de muitos grandes projetos e esse recurso do artigo 36 que a nossa procuradora nossa promotora falou aqui deve estar indo para esse caixa então nós devemos ter unidade de conservação que vão ser exemplos de gestão porque devem ter bastante recurso para isso e quando eu chego aqui que eu vejo depois o relato a gente vê exatamente ao contrário os recursos são constingenciados não chegam nas unidades o nosso Antônio falou aqui claramente como é que há dificuldades os gerentes que estão aqui estão testemunhando e são testemunha viva disso o relato do Alisson de que é preciso ainda tirar dinheiro do bolso então eu sou advogado da área ambiental eu sou especialista em direito ambiental e eu fico vendo pelas minhas experiências que se repete um jogo um jogo de cena no processo ambiental quando eu participo de licenciamento ambiental a gente percebe que o empreendedor todas as dificuldades do projeto dele ele diz para o órgão licenciador coloque uma condicionante coloque uma condicionante ele tem uma dificuldade ele diz coloque pode colocar mil condicionantes para mim está ótimo contanto que eu saia com a licença na mão por quê? porque ele tem certeza absoluta que os órgãos ambientais não tem estrutura não tem capacidade gerencial para cobrar o cumprimento das condicionantes então elas ficam lá no licenciamento guardado numa gaveta que nem sistema tem para monitorar o cumprimento dessas condicionantes da mesma forma como a criação dos parques das unidades de conservação cria-se as unidades de conservação abandona-se as unidades de conservação e elas ficam a própria sorte então todo o arcabouço do processo de proteção ambiental que nós tínhamos pensado para o Brasil que é bonito na lei quando você lê a lei o sistema ambiental o sistema de proteção ambiental o sistema de unidade de conservação aí que você então diz o seguinte olha eu vou separar criar os mosaicos vou separar isso aqui para permitir que tenha área para produzir essa produção vai ter impacto e parte desse impacto vai financiar esses mosaicos então está bonito na legislação mas quando a gente vê na prática a gente não consegue que isso se torne realidade então eu essa frente para nós da fundação ela é assim de uma extrema importância e por isso eu quero parabenizar o deputado e toda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por essa e sei por essa atividade por essa criação e sei deputado o trabalho que vai ser enfrentado por essa frente para fazer valer a legislação já em vigor pelo menos o livro que é um ebook que está na rede e que teve todo esse trabalho de formação eu não vou mais falar sobre ele porque o relato do Alisson foi para nós aqui fantástico e nos deixou com a clareza dos desafios que foi fazer esse trabalho durante esses seis meses e para nós da fundação eu saio daqui com uma não com dever cumprido porque o dever cumprido é quando na realidade você conseguir gerar frutos desse trabalho todo mais frutos ainda mas sai um pouco satisfeito porque nós da fundação recebemos 20% do recurso do fundo partidário que é dinheiro público e nossa atividade na fundação é trazer esse dinheiro de volta para beneficiar a população para beneficiar esse objetivo nosso que é fazer as pessoas conhecerem os problemas ambientais tomar consciência dele tomar atitude na defesa desse meio ambiente dessa ecologia integral de todo o discurso que o nosso ministro José Carlos fez aqui o meu xará fez aqui nessa noite nessa tarde e dividir esse recurso trazer de volta o recurso público para que ele possa servir a causa pública para nós é fundamental não sei se todas as fundações dos outros partidos trabalham assim mas nós trabalhamos nós não fazemos atividade apenas para os filiados do partido verde nós fazemos atividade para a sociedade com portal de transparência com tudo que a gente pode fazer para dar exemplo de como a política pode ser algo positivo para a sociedade e não algo negativo como às vezes se quer dizer que todos os partidos políticos não prestam todos aqueles que estão na política são de alguma forma a margem da lei não é isso? então nós estamos aqui com toda essa felicidade com toda essa simbologia e claro saímos daqui com muito mais responsabilidade para depois desse livro lançado talvez fazer outras experiências para que a gente possa acompanhar o trabalho dos técnicos o trabalho dos gerentes o trabalho do instituto o trabalho do meio ambiente aqui e isso possa também servir para todos nós para finalizar eu quero agradecer ao conselho curador da fundação por ter apostado nessa nessa ideia ter financiado o projeto quero agradecer ao Alisson em nome do Alisson a toda a equipe que fez o projeto ao meu colega diretor de fundação empreendente do Partido Verde Oswander que muito bem nos ajuda nesse processo de transparência e de gerência dos recursos públicos lá mas finalizar dizendo o seguinte eu sou eu sou da Amazônia eu sou presidente do Partido Verde no Pará e lá no Pará a gente também passa por muitos problemas semelhantes aos problemas que vocês já enfrentaram aqui antes e eu fiz questão de vir aqui também porque lá nós temos a companhia Vale do Rio Doce a Vale antiga Vale do Rio Doce nós temos outras áreas de mineração e sabe deputado o modelo econômico que nós estamos vivendo que é contra é contra ou com ele que nós devemos interagir é diferente muito diferente e muito mais difícil de trabalhar por exemplo quando você discute com um produtor rural que coloca um boi dentro da unidade de conservação quando você discute com um morador que joga lixo no córrego é uma coisa mas quando você não consegue saber quem é que está lhe causando mal e que essa pessoa que esse empreendimento não tem rosto não tem cara é muito mais difícil eu dou um exemplo Brumadinho por exemplo a Vale quando você discute com a Vale com quem você vai discutir? com o gerente da Vale? com o diretor da Vale? mas no fundo no fundo a Vale não é de um diretor de uma pessoa é de um fundo de pensão que tem um administrador que tem como único objetivo fazer aquele fundo dar retorno financeiro não se importando com absolutamente nenhuma relação humana a relação é unicamente financeira e assim são os grandes grupos plantadores de soja e assim são os grandes grupos exploradores minerais de um modo geral as grandes ideológicas os grandes financiadores é um tipo de capital que não tem rosto e que não tem não tem um compromisso humanitário é como por exemplo os boletos que a gente tem para pagar nos bancos da financeira que a gente não sabe nem quem é ou como por exemplo a gente saber que ao pegar um carro que usa o aplicativo Uber nós estamos com um motorista com um carro mas ele não é dono do aplicativo o aplicativo não é dono do carro e o aplicativo fica com 25% de tudo que ele arrecada e esse 25% acaba indo para um fundo que está lá nos Estados Unidos em São Francisco na Califórnia e que a gente não tem como atingi-lo de forma direta e imediata com as nossas leis então é muito mais difícil é um sistema econômico que a gente precisa estar conhecendo para poder com ele interagir senão esse sistema vai destruir tanto as pessoas quanto as outras vidas e o meio ambiente de forma geral então nós não devemos ter medo da nossa missão a nossa missão é muito dura é uma missão muito difícil mas é uma missão que tem que ser enfrentada por todos independente do partido independente da cor independente da raça porque nós precisamos fazer um modelo respeitar os limites do meio ambiente e os limites das pessoas senão nós não teremos futuro é essa que é a questão principal e em nome da Fundação Verde Herbert Daniel eu quero agradecer a equipe que fez esse processo esse projeto agradecer ao deputado por essa oportunidade de estar aqui agradecer a hospitalidade de todos e eu saio daqui com essa com essa carga de simbologia que essa sessão nos trouxe no dia de hoje muito obrigado deputado nós que agradecemos presidente José Carlos Lima e dizer que se nós não tivéssemos o apoio restrito de vossa excelência com certeza esse projeto não teria saído do papel mais uma vez agradecemos antes de dar prosseguimento ao nosso debate às nossas falas o nosso presidente ele tem que sair até porque tem outros compromissos e ainda vai ter que pegar o avião obrigado viu antes de dar prosseguimento às nossas falas e aos nossos debates eu gostaria que fosse passado o vídeo que é um vídeo breve mas que retrata um pouco da vivência e do trabalho realizado que culminou no lançamento da frente e contribuiu enormemente para a gestão do livro Parque de Minas Olhares Gerais Olá estamos começando o projeto Olhares sobre os Parques Estaduais de Minas Gerais escolhemos para começar o projeto o coração do nosso estado aqui em Itabira distrito de Poema no Parque Estadual da Mata do Limoeiro são mais de 2 mil hectares entre dois biomas a Mata Atlântica e o Cerrado aqui no parque há uma biodiversidade considerável grutas cachoeiras uma série de atrativos é importante dizer que esse projeto é financiado pela Fundação Verde Herbert Daniel que acredita e sabe da importância da conscientização ambiental dos parques nesse sentido principalmente na interação entre o homem e o meio ambiente é importante saber o diagnóstico de tudo que nós iremos recolher para mostrar o material público que será exatamente disponibilizado no site da Fundação bora conhecer esse projeto parque estadual de Nova Baden aqui em Lambari no sul de Minas Gerais um parque pequeno do ponto de vista territorial mas muito bonito muito simpático com trilhas excepcionais e aqui ao fundo da casa onde morou Américo Werneck o visionário Américo Werneck ele foi prefeito aqui de Lambari tem uma história importante em Minas Gerais em Belo Horizonte inclusive e a gente teve uma experiência fantástica aqui no parque de Nova Baden um parque que é bem diferente da Mata do Limoeiro né aqui é 100% de Mata Atlântica a gente viu árvores imensas a gente teve contato com um bioma diferente com um clima também bastante diferente de Nova Baden nós levaremos lembranças incríveis de um lugar extremamente simpático gostoso agradável que a gente recomenda muito se você não conhece Lambari venha para Lambari e venha para Nova Baden as trilhas são muito tranquilas uma dificuldade máxima eu poderia colocar moderada na trilha que leva a Cachoeira das Sete Quedas as outras são trilhas as outras duas são trilhas tranquilas é possível em um dia só fazer as três trilhas para você ter esse contato com a natureza essa harmonização com a nossa mãe natureza venha para cá Nova Baden conheça esse lugar incrível esse parque estadual importante simpático muito gostoso eu vou passar a palavra agora até por questão também de urgência de horário desse convidado nós vamos passar para o senhor Marcos Magalhães professor do Instituto Federal do Sul de Minas Campos Inconfidentes obrigado pelo convite eu fico muito feliz de participar do evento não só porque o Alisson me fez o convite para escrever o prefácio do livro mas eu imagino que o convite foi também pela vivência que eu tenho desses parques são 12 anos de trabalho com diversidade biológica nessas unidades de conservação além de outras unidades como APAS parques nacionais então eu costumo dizer que eu fico mais no meio do mato do que na cidade e aí eu quero destacar três aspectos e aí eu tenho uma visão mais biológica das coisas apesar de ser professor e a gente acaba tendo também uma visão humana das dificuldades dos desafios das unidades de conservação como já foi bem colocado aqui por todos esses desafios da integração com as comunidades e eu também já tive essa percepção das pessoas não conhecerem as unidades de conservação e se elas nem conhecem esses espaços quanto mais a biodiversidade que estão nessas áreas biodiversidade que eu tive o prazer de conhecer descrever espécies novas de libélulas com um grande conhecimento do professor Ângelo Machado que todo mundo conhece aqui em BH e com as vespas e com as borboletas com os aracnides que eu trabalho e eu quero destacar então dois problemas o primeiro deles é a necessidade de continuar investindo nessa área porque a gente tem uma falsa impressão de que nós já conhecemos a diversidade biológica dessas áreas mas não a gente tem uma ideia do que tem lá então por isso que todas as unidades de conservação que nós passamos a gente sempre teve a honra de descrever espécies novas ou raras ou ameaçar de extinção ou que sejam novas para o estado de Minas Gerais e aí o parque do Rio Doce destaca o brigadeiro o refúgio da vida silvestre do Rio Pandeiros lá em Januária assim igualmente também existem as ameaças eu vejo que as APAs por exemplo elas estão mais vulneráveis como a APA do Rio Machado lá no sul de Minas a APA Fernão Dias que a gente está começando um trabalho agora que sofre com a especulação imobiliária como foi colocado aqui no início desse evento pela deputada que agora fugiu o nome Leninha isso então existe esse desafio a gente precisa continuar trazendo as universidades os institutos federais para que os pesquisadores então possam trabalhar nesses inventários para que a gente possa chegar para a sociedade e dizer o seguinte olha essas áreas são importantes por causa da sua diversidade biológica todos os serviços ambientais prestados por ela que afeta positivamente a agricultura os recursos hídricos que já foi discutido aqui também isso é importante o outro aspecto que eu considero relevante é nós do Instituto Federal o IEF em parceria com todas as instituições nós pegarmos esse conhecimento biológico e levarmos para a comunidade que é uma maneira das pessoas entenderem e conhecer essa diversidade e conhecer o parque para que a gente possa criar diminuir um pouco essa relação desarmônica que existem com muitas pessoas com muitas comunidades para esses espaços eu acho que isso então é relevante muito relevante e aí eu acho que talvez a experiência extensionista dos institutos federais possa ser uma ferramenta útil para que a gente possa então criar essa malha de informação para que a gente possa justificar para a sociedade a existência desses espaços dessas unidades de conservação em terceiro momento para finalizar a minha fala deixar registrada a maneira cordial educada e gentil que eu sempre fui recebido pelas unidades de conservação por todos os gerentes todos os funcionários não só dos parques estaduais mas também das apas dos refúgios da vida silvestre dos parques nacionais como a gente veio recentemente do parque nacional das sempre vivas e eu acho que isso é importante porque nós pesquisadores Alisson acho que você se sentiu muito bem acolhido nesse espaço mas nós pesquisadores também nós ficamos em casa nós nos sentimos em casa ali eu vi que ia mostrar o parque estadual do papagaio que foi um dos que a gente mais trabalhou nesses 13 anos a gente costuma dizer que a gente se sente em casa quando a gente vai para o parque estadual Serra do Papagaio bom no mais a mais eu quero deixar registrar novamente esse espaço o agradecimento por esse espaço e a felicidade que eu tenho de escrever o prefácio e acho que é isso obrigado a todos Marcos nós que agradecemos pelo apoio pelo empenho por ter colaborado por essa bela obra que com certeza vai enriquecer muito os trabalhos dessa frente e colocamos a frente à sua disposição e eu sei da sua capacidade seu conhecimento e como eu gostaria aproveito a oportunidade para reiterar essa frente é uma frente ampla composta por inúmeros parlamentares inclusive a deputada Leninha teve que se ausentar mas deixou aqui o abraço e colocando também que está à disposição e vai contribuir para o desenvolvimento dessa frente e como sugestões ideias essa frente será aberta a todas as correntes para que a gente possa de fato trabalhar em várias vertentes seja na apresentação de projetos que com certeza será discutido e possivelmente pode se transformar em projetos de leis mas também ideias e parcerias com a nossa Secretaria de Meio Ambiente para estarmos inclusive fazendo visitas conversando para discutirmos todos os sentidos seja na gestão seja no encaminhamento de projetos seja junto ao Ministério Público que é parceiro dessa frente na verdade a gente quer criar esse ambiente de colocar essa frente como uma ouvidoria dos anseios e dos desejos das pessoas que de fato se preocupam com o meio ambiente do nosso Estado sinta-se à vontade e sinta-se aos seus compromissos mais uma vez agradeço pela presença vamos passar agora a palavra a senhora Maria de Lourdes do Amaral Nascimento gerente de planejamento de recursos hídricos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas representando aqui a senhora Marília Carvalho de Mello diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas Boa tarde deputado eu quero cumprimentar o deputado pela iniciativa o deputado Glauco pela iniciativa realmente é uma bela iniciativa eu sou servidora do IGAM do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e antes de ser servidora do IGAM eu era servidora da CEMAD da Secretaria de Meio Ambiente e quando eu estava na CEMAD eu acompanhei o plano de manejo dos parques do Rio Preto do Biribiri e do Itambé então foi na época que eu estava lá foi um convênio que nós fizemos com o Ministério do Turismo no âmbito do Prodetur que foi feito o plano de manejo do Biribiri Itambé e Rio Preto e aí nós analisávamos acompanhávamos junto com a empresa mas em princípio em escritório só lá dentro da CEMAD e aí quando foi na entrega do segundo produto que a empresa foi entregar nós fomos fazer visita lá ao parque eu nunca tinha ido no parque então eu tive a oportunidade de conhecer o parque do Rio Preto do Itambé subir até lá em cima no pico e também do Biribiri e também conhecer as pessoas lá como o Alisson como você conheceu os gerentes e da luta de cada servidor ali de dentro do parque e foi muito interessante eu imagino o que você sentiu quando você acompanhou em todos os parques quando você foi conversou com cada gerente você vivenciou aquilo ali você viveu realmente a realidade ali então foi realmente eu também passei por isso acompanhando lá o Biribiri Itambé e o Parque Rio Preto e aí depois quando terminou o plano de manejo saiu o Prodetor 2 que foi a fase de implementação dos parques da implementação das ações do plano de manejo e aí eu lembro que eu e a superintendente na época nós fomos ao Ministério do Turismo brigar lá lutar para conseguir recurso para conseguir começar a implementar as ações do parque e aí nós fizemos algumas ações como as trilhas interpretativas lá do Rio Preto lavanderia então nós acompanhamos todos esses projetos e assim foi muito foi muito legal muito bacana e realmente a gente vê a importância e naquela época eu estava na gestão ambiental e hoje eu estou no IGAM e na gestão de recursos hídricos e aí a gente vê a importância do parque para a gestão de recursos hídricos importando as unidades de conservação para a gestão de recursos hídricos para a conservação das águas conservação das nossas águas então é muito importante essa questão a gente vê essa questão da classe especial do enquadramento a gente lá na gerência que eu estou é a gerência de planejamento de recursos hídricos nós acompanhamos a implementação dos planos de bacia dos planos diretores de bacia a elaboração e implementação e também a elaboração e implementação do enquadramento de corpos d'água então a gente vê cada dia mais a importância do enquadramento de corpos d'água a importância de nós conservarmos as nossas águas a classe especial e aí as classes especial estão dentro das unidades de conservação nós temos tido muitos questionamentos com relação ao enquadramento de classe especial que estão dentro das unidades de conservação por causa do licenciamento por causa do licenciamento a gente tem tido bastante questionamentos tanto da Supran quanto do empreendedores que estão trabalhando que estão querendo implementar seus empreendimentos e porque agora na nova na nova deliberação de licenciamento está disposto que você que não se deve não se pode alterar a classe especial de maneira nenhuma e a classe especial estão dentro dos nossos parques das nossas unidades de conservação então muito importante é isso eu queria ressaltar essa importância das unidades de conservação para a conservação e para melhoria da qualidade e quantidade das nossas águas muito obrigada e parabéns Alistair me emocionei com o seu depoimento eu quero ler o seu livro obrigado nós que agradecemos a presença e a contribuição estamos aqui à disposição vamos passar a palavra agora ao senhor Adriano Tosti Mazzi presidente da Associação Sindical Servitor de Estado de Minas Gerais a palavra boa tarde a todos deputado Glaicon obrigado pelo convite juntamente com o deputado Nuraldino de extrema importância pertinência e oportunidade à instalação dessa frente ampla eu acho que a Assembleia Legislativa foi muito feliz com essa iniciativa vejo com muitos bons olhos pelo momento que nós vivemos aqui em Minas Gerais pela direção do sistema estadual de meio ambiente eu sinto orgulho de falar eu sou presidente do sindicato junto às outras categorias o maior orgulho que o servidor tem é dizer nós queremos servidores públicos ocupando os cargos pois bem no IEF na FEAM no IGAM e na Secretaria são servidores da casa concursados isso nos orgulha muito temos um diálogo excelente com o Malar às vezes ultrapassa meia noite uma hora a gente troca muita mensagem com o secretário germando quando é necessário eu quase que fiz um pouco um levantamento não chega aos perto ao perto do que o Alisson fez meus parabéns excelente trabalho porque o presidente do sindicato também é uma espécie de ouvidor dos servidores as coisas vão chegando e a gente vai passando vai tentando dialogar e aí nada mais do que oportuno também dar os parabéns a todos aqui que falaram o deputado Eli Tarquinio quando ele fala da ecologia social nós vimos aqui todos que falaram abordarem conceitos extremamente importantes ministro Zé Carlos discutindo a questão dos usos novos modelos de gestão a questão do interesse público a questão dos mosaicos dos corredores que bom que a frente vai poder trazer isso para a discussão que bom que atual gestão isso já vem de um trabalho anterior com os próprios servidores a discussão da gestão das áreas públicas para a visitação para o terceiro setor que eu acho que é importante focando o estado naquilo que é essencial na gestão da biodiversidade da sua fauna da flora para garantir os recursos a manutenção dos recursos hídricos enfim é um conjunto de questões que foram discutidas e levantadas aqui muito rica e o sindicato já se coloca à disposição para participar e contribuir seja coletando sugestões e contribuições dos servidores assim como participando diretamente em algumas intervenções mas eu não posso deixar também de falar uma questão que foi mencionada pela pela procuradora pela promotora do estado a doutora Luciana a questão dos desvios de recursos arrecadados pelo SISEMA doutor Zé Carlos falou e é verdade o sistema é superavitário Noraldino também mencionou isso deputado Amarilha e todos os demais presentes como que a questão dos recursos ainda que a gente busque modelos de gestões de gestão diferenciada ele é essencial o SISEMA arrecada algo em torno de um bilhão ao ano e executa apenas 0,35% do orçamento geral do estado incluindo investimento e custeio ele não gasta 35% do que ele arrecada ele não muitas vezes os recursos são contingenciados recursos são arrecadados nas unidades de conservação cerca de 2 milhões ao ano não ficam na própria unidade lógico o recurso vem de algum lugar e acaba tentando se cobrir mas lembrando um fato nosso amigo eu pedi que ele viesse aqui em função disso não tem mais do que o presidente do sindicato falar o próprio gestor de uma importante unidade de conservação do nosso estado está aqui presente é um grande companheiro de luta e está com a palavra uma camiseta de brigadista e eu queria aproveitar a fala do Ava quando ele falou a questão do sindicato não está fácil para ninguém hoje no Brasil no Brasil inteiro não está difícil para sindicalista para professor e eu também me emociono para bancário e eu acho eu queria fazer antes de passar a palavra apenas já que nós estamos falando de unidade de conservação nós estamos falando de brigadista uma homenagem aos quatro brigadistas de alter do chão estão sendo acusados de provocarem fogo sendo que eles atuam para apagá-lo isso acontece no Brasil e eu posso afirmar pelo contato que eu tenho pelo diálogo que eu tenho na assembleia e com o próprio executivo representado pela secretaria de estado do meio ambiente nós temos tido amplo espaço de discussão podemos divergir muitas vezes não ir na mesma linha e direção mas há o diálogo junto com todos os dirigentes dos órgãos agradeçam o Malar aqui presente ao secretário Germano que esteve aqui e Alisson parabéns pelo trabalho suas palavras foram muito acolhedoras e eu acho que os servidores esperam isso gostaria de fazer uma brincadeira também com o deputado Nuraldino quando ele falou a questão dos brigadistas garantir na verdade é o seguinte a unidade de conservação ela é gerida o ano inteiro eu sei que ele sabe disso mas eu queria acrescentar nós precisamos de veículos nós precisamos não ter contingenciamento de gasolina para o veículo rodar temos que ter veículos em condições para rodar então assim a questão dos brigadistas é extremamente importante mas fora desse período há um mundo de parque para ser gerido e nós temos que lembrar disso também passo a palavra aqui para o nosso colega Vinícius boa tarde a todos meu nome é Vinícius sou gerente lá do Parque Estadual do Rio Doce queria cumprimentar agradecer realmente a oportunidade de falar cumprimentar o deputado Glaico é uma belíssima iniciativa a gente realmente é uma responsabilidade muito grande representar todos os gestores de unidade aqui mas a gente mexe e lida com nossa Minas Gerais nossa matéria prima é o nosso estado é a nossa biodiversidade o nosso povo e caiu muito bem o que o doutor José Carlos felizmente mencionou não somos mais ilhas sabemos e compreendemos a singularidade desse estado e também o pluralismo dele que é tão singular e é tão complexo quer conhecer Minas Gerais leia Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa pelo menos agradecer também a oportunidade ao diretor-geral Antônio Malar que sempre é um parceiro sempre compreensível e tentando evitando todos os esforços para que a gente possa trabalhar na ponta Alisson brilhante trabalho assim nossas vozes a verdadeira Minas a nossa matéria-prima está aí e você trabalhou muito bem a sua equipe também parabéns foi maravilhoso agradecimento ao nosso companheiro de luta que brilhantemente conduz o nosso sindicato e eu quero fazer um agradecimento especial acho que é emblemático o novo deputado que aqui é uma casa legislativa a qual a gente respeita muito ao nosso prefeito Lalado que está aqui eu acho que ele não está aqui ele está ali fora prefeito da minha cidade eu sou talvez um dos únicos gerentes que eu sou filho do Parque Estadual do Rio Doce nasci fui criado lá e passei no concurso em 2006 e lá fiquei então eu trabalho com o meu povo com a minha terra a minha matéria-prima de onde eu venho mesmo o meu DNA e é um prefeito que é ambientalista embora na sua simplicidade no seu jeito de lidar na sua gestão a gente tem feito lá com uma grande oportunidade com uma reinvenção muito grande com uma criatividade muito grande uma gestão integrada por mosaico por exemplo as APAS Belém e Jacroá a gente tem feito uma gestão e uma comunicação com a sociedade muito assertiva a gente implementou a nova metodologia de confecção de planos de manejo das unidades de conservação e aplicamos lá então a taxa de implementação e de efetividade dessas unidades municipais que protegem de certa forma o entorno e a zona de amortecimento do parque aumentou exponencialmente então o que eu trago para isso eu trago um exemplo concreto mas é que nós estamos disponíveis para comunicar com os diversos atores sociais e queremos trabalhar e trabalhamos e temos defendido com unhas e dentes a verdadeira vamos dizer identidade do povo mineiro essa singularidade a nossa biodiversidade eu queria realmente e assim reconhecer representar um Tonhão do Rio Preto o próprio Henri aqui no Rola Moça o André no Serra Verde o Alex no Parque do Limoíro o Alessandro lá no Caminhos Gerais do Norte para mim só de sentar aqui e representar esses nobres amigos colegas é uma grande satisfação e dizer realmente que a gente está aberto através do nosso por meio do nosso diretor-geral a realmente atingir o objetivo finalístico do nosso órgão que é realmente assegurar a política florestal no estado de Minas Gerais e proteger nossas unidades de conservação um grande abraço um grande prazer amigos obrigado por proteger parcela grande e significativa do nosso estado nós que temos que agradecer agradecer o Adriano Tostes agradecer o Vinícius isso nos anima muito sabe Vinícius saber que quando a gente eu sou médico e sabe que a gente quando dedica a uma área a uma profissão medicina quando a gente presta o juramento lá o juramento deixa que é um sacerdócio e eu tenho percebido na fala principalmente vocês e no testemunho do Alisson que na verdade vocês tratam a sua profissão como sacerdócio isso nos anima e nos encanta e queria mais ou menos reforçar aqui que essa frente é para isso mesmo tendo ideias sugestões nos encaminhe e esse é o nosso principal objetivo e o escopo estamos abertos a ouvir todos os encaminhamentos e sugestões e vamos dar sequência a todas essas ações e atitudes ok o nosso presidente do Instituto de Floresta Minas Gerais é preciso sair que tem um compromisso mas antes eu gostaria de dar uma palavrinha final e eu quero mais uma vez agradecer não canso de dizer da contribuição do nosso secretário de meio ambiente Germano Vieira do Antônio Malar para que culminássemos hoje nessa frente parlamentar e no livro do nosso amigo de Alisson Diego Parque de Minas e Olhares Gerais com a palavra Antônio Malar infelizmente eu vou ter que sair um pouco mais cedo já está quase no final mas eu tenho compromisso 17 horas no Ministério Público ainda bem que aqui pertinho mas gostaria só de fazer algumas considerações finais primeiro mais uma vez claro parabenizar deputado Gilaico por essa iniciativa por todo o apoio que vem dando para a questão ambiental nossa unidade de conservação então igualmente conte conosco temos muito a fazer claro que já temos resultados também muito expressantes mas reconhecemos que ainda temos muito a fazer então nesse sentido tenho certeza que as contribuições que sairão dessa frente parlamentar agregarão muito no nosso trabalho do dia a dia hoje mesmo das considerações apresentadas aqui posso dizer que 98% talvez sejam convergentes com o entendimento do Instituto Estadual de Florestas quando a Secretaria de Meio Ambiente claro que nós reconhecemos algumas lacunas existentes no sistema estadual de Meio Ambiente e na gestão das unidades de conservação mas com as parcerias e aí com essa frente parlamentar cada vez mais vamos conseguir resultados significativos para que possamos continuar nessa luta eu sou uma pessoa muito otimista isso eu falo com todo mundo e boa parte desse otimismo claro é graças aos meus companheiros meus colegas de EF então o relato por exemplo do Vinícius aqui representando todos os gerentes demonstra isso a paixão que todos têm pelo EF e claro pelas unidades de conservação então isso nos dá muita confiança e tranquilidade eu não sou oriundo do EF eu sou servidor de carreira da FEAM mas hoje me sinto um servidor do EF na sua plenitude tão bem recebido que fui e de tão à vontade que eu fico na instituição graças aos meus colegas e aproveito também para reforçar o convite provavelmente vai ser no dia 18 de dezembro mas aí oficialmente nós vamos encaminhar o convite para todos do lançamento da consulta pública como eu disse anteriormente do programa PARC para a Rota Lund que é o primeiro modelo então vai ser um momento importante para que todos conheçam essa modalidade para essa primeira rota para esse conjunto de unidades de conservação então já fica o convite prévio mas oficialmente nós encaminharemos claro para a frente parlamentar tenho certeza que vocês estarão lá presente para todos que nos acompanham aqui presencialmente ou pela pela televisão então muito obrigado mais uma vez e agradeço claro o convite e como disse anteriormente estou não só eu à disposição mas todos do EF a inteira disposição para contribuir e trabalharmos junto com essa casa muito obrigado obrigado Malar eu gostaria também de agradecer a Mariana que acompanhou todo o tempo a nossa audiência fez presente e contribuiu também muito para esse projeto por fim nós vamos ouvir aqui Paulinho Ribeiro presidente da fundação Darcy Ribeiro e secretário de meio ambiente Montes Claros com a palavra Paulinho boa tarde a todos quero agradecer muito o convite de estar aqui presente parabenizar a criação dessa frente deputado Glaigo parabenizar o Alisson pelo belo trabalho esperamos que isso frutifique quero só esclarecimento que eu sou conselheiro vitalício da fundação Darcy Ribeiro mas hoje eu não estou mais como presidente da fundação desde 2018 2017 quando eu assumi a secretaria de meio ambiente hoje eu estou em Montes Claros e à frente da secretaria infelizmente o Malar saiu e eu não tive oportunidade também com o Germano o que eu queria colocar é a preocupação no processo de terceirização do parque sabendo que vai ser um avanço na questão do turismo e que vai ficar a parte floresta e a biodiversidade com o Estado mas eu gostaria de estar claro a questão dos direitos por exemplo de Royalty do uso da água a companheira aqui do IGAM foi feliz falar que hoje é uma questão fundamental o recurso hídrico dentro das unidades da conservação nós como os dirigentes do IEF do governo anterior da gestão anterior e dos atuais nós notificamos e perguntamos a eles por que que não é usado o artigo 47 do SNUC onde que a Copasa deveria pagar fizemos uma simulação em cima de um trabalho de um servidor que nos orgulha o Ronaldo que foi a tese de mestrado da UFOP que ele quantifica o valor que deveria ser pago pelo uso dessa matéria tão nobre que a água até hoje não recebemos infelizmente o Malar saiu e recebeu esse ofício nosso o Germano recebeu isso eu acho que não ficou explícito se esses recursos vão ficar para quem for gerir o parque ou se ele vai voltar para o estado segundo por que que o estado até hoje não fez a cobrança da Copasa é bom lembrar que a Copasa não é empresa pública a Copasa é empresa privada que tem a participação do estado distribuiu mais de 120 milhões de dividendos o ano passado aos seus acionistas quando nós criamos e aqui eu quero citar o exemplo Prato de Montes Claros depois de uma luta de 40 anos que eu fui um dos coordenadores na época também era secretário de BME de Montes Claros nós criamos o parque estadual da Lapa Grande de Montes Claros no decreto nós pedimos ao Célio Vale e ao Zé Carlos Carvalho que foram dois grandes incentivadores da criação do parque o parque ia ser federal nós transformamos o parque a pedido deles para que fosse para o IEF nós acatamos já estava tudo certo com a criação que ia ser do Ibama voltou para o IEF e colocou uma cláusula na criação dentro do decreto da criação do parque que a Copasa é responsável corresponsável pela administração do parque a Copasa nunca deu nada para o parque a mesma coisa do abastecimento hídrico em uma região de semiárido como não é essencial isso não foi dado e é omissão infelizmente dos colegas ambientalistas do IEF de não ter cobrado por que que nunca cobrado? segundo o Ronaldo nós pegamos a metodologia de Ronaldo fizemos uma pequena simulação através do IGS lá e já protocolamos ao Ministério Público que nós vamos entrar com a ação civil pública exigindo a cobrança dessa contrapartida da Copasa anualmente a Copasa deveria a Copasa deveria dar ao IEF só pelo parque da Lapa Grande algo como 5 milhões de reais ano são 13 anos que foi criada a unidade de conservação então hoje nós já fomos surrupiados em 65 milhões vem o diretor aqui infelizmente ele saiu e eu já perguntei ele disse pessoalmente ele não me respondeu que por que que ele não cobra não está tendo ele declara que tem escassez de recursos dificuldade então depoimento de alça ali que não tem para comprar prego e não tem recurso e não cobra uma coisa que é devida a do estado parece uma questão surrealista e eu sou amigo de todo mundo do sistema e trabalho com isso há mais de 30 anos trabalho com questão ambiental não só aqui no Rio de Janeiro etc e nada é falado nada é respondido então nós oficializamos ao doutor Malar ao doutor Germano certo ao presidente da SEMIC que assumiu agora a anterior presidenta também que recebeu certo para prestar esclarecimento a respeito disso e estamos aguardando notificamos o Ministério Público para entrar com a ação civil pública em relação a isso gostaria também de um tema colocar aqui muito preocupante para nós que foi financiado por recursos públicos à frente parlamentar que faça que foi o pedido nosso os primeiros dias do Germano como secretário desde o governo anterior o debate sobre a desertificação do norte de Minas o processo está acelerado o problema hoje não é nossos filhos mais não a questão das verezas citando Guimarães Rosa aqui o Vinícius aí não é o nosso filho não nós dentro de 3, 4, 5 anos não veremos mais sequer as verezas do norte de Minas da Serra do Cabral da questão de Januária a USP acabou de estar fazendo esse estudo está em andamento escolheu 10 áreas do Cerrado Brasileiro o pior é o norte de Minas as árvores estão morrendo de sede imagina um ser humano desidratado a árvore está morrendo como se estivesse no deserto e morrendo de sede certo e não se toma providência se o senhor entrar caro deputado no site do Ministério do Meio Ambiente declarar escrever desertificação do norte de Minas vai aparecer um trabalho feito em 2010 sobre a situação que já era extremamente problemática certo o Ministério pagou financiou um estudo muito importante e não tomou atitude nenhuma e o absurdo que ninguém tem cobrado nada nem do Ministério do Meio Ambiente nem dos órgãos estaduais infelizmente o Peruassu que nós estamos na campanha para transformar em monumento mundial já foram três vezes a Unesco no norte de Minas tem as nascentes que estão dentro do parque estadual da vereda do Peruassu está secando tudo lá dentro e o Peruassu antes de ser reconhecido que já está previamente combinado que vai ser em 23 vai ser a candidatura brasileira o IFAM foi lá e se comprometeu está ameaçado de se perder porque a hora que parar o córrego dentro do rio que tem até uma floresta vai totalmente se caracterizar ameaçado inclusive de desabar algumas horas com a sequidão e não se toma providência alguma a respeito disso e esse debate com o EFE nós gostaríamos de convidar a USP para prestar informações a respeito do trabalho que tem sido desenvolvido que aliás há mais de 50 anos está presente no Norte de Minas a Universidade Federal da Bahia que tem feito e constatou chegou a mesma conclusão que o trabalho feito pelo Ministério de Meio Ambiente 2010 do processo de certificação acelerada dentro do Norte de Minas a Unimontes que tem um trabalho também a respeito disso inclusive o técnico do IGAM o doutor Walter em Montes Claros a tese de doutorado dele é responsável falando sobre isso sobre a questão do eucalipto ninguém é contra o reflorestamento agora uma região que chove no máximo mil milímetros é a constatação da pesquisa dele o eucalipto a espécie implantada no Norte de Minas e o Sandiá consome oitocentos o cerrado para sobreviver precisa de 500 então a conta não fecha está morrendo o cerrado inteiro de crise hídrica a vegetação toda está desaparecendo as veredas que na verdade você pode considerar quase que com a nascente porque afloramento de água com a questão extremamente específica o rebaixamento do lençol freático nos próximos 3, 4 anos vai dizimar todas as veredas do Norte de Minas e ninguém está fazendo nada todo mundo está fingindo de morto certo e eu espero que essa casa debata com profundidade chamemos a Universidade de Viçosa a Universidade de Lavras que são os grandes incentivadores da monocultura e do eucalipto e apresente os estudos quando nós formos procurar nunca houve estudo na religião do semiárido sobre a implantação de eucalipto o eucalipto não tem nenhum problema que você plantar onde que tem chove 1.500 milímetros 2.000 2.200 milímetros agora onde que chove 700 800 milímetros certo e ele capta 800 é suicídio certo e já chegou não é mais para amanhã esse desastre está anunciado não é para os nossos filhos que não vão enxergar não é hoje é essa a realidade por isso que eu estive aqui e mais uma vez tentando sensibilizar os gestores tanto do sistema nacional como do sistema estadual de meio ambiente que tome providência e que a mídia nos ajude a divulgar e nos organizar porque é incrível a irresponsabilidade que como que está sendo tratado principalmente ao semiárido vamos ao debate eu estou pedindo único e exclusivamente que debatemos com concretude apresente os estudos e com essa relação não é possível o Estado o BDMG e o governo do Estado é financiar com dinheiro público reflorestamento na região do semiárido que está no processo de desertificação dando isenção de impostos que suicídio é esse e ninguém se discute nada e aceitamos então eu vim aqui registrar minha indignação e sensibilizar esse assunto pela frente nos paute por favor esse assunto vamos à discussão e para tomar decisões sérias que amenize que o processo já está em andamento em ritmo acelerado infelizmente muito obrigado Paulinho pode contar com a frente e o nosso gabinete está à disposição o senhor está trazendo essas demandas e vamos discutir aqui com o presidente da comissão do meio ambiente com certeza ele será também signatário dessas ideias e vamos trazer o debate para que a gente possa como você colocou com muita propriedade resolver essa grave situação que na verdade já tem tido alguns debates na casa e há pouco tempo uma recente você deve ter tido conhecimento foi discutido acho que foi na comissão de participação popular já tem tido alguns debates sobre essa questão do eucalipto lá no norte de Minas do Valequitão mas coloca aqui à frente à disposição viu Paulinho para contar conosco muito obrigado gente a gente gostaria de perguntar se tem mais alguém que quer fazer o uso da palavra só para encerrar então deputado com a palavra para para o encerramento inclusive nós já estamos com o nosso horário segundo a comissão estourando mas com a palavra o nosso amigo Alisson Diego que hoje nos brindou aqui com um belo trabalho obrigado deputado 35 segundos pode contar o Paulinho depois vão chamar você de alarmista me chamam de alarmista depois quando acontecer aí vão dizer é até que eles tinham razão então não é alarmismo isso é sério mas um país em que se pauta a anticientificidade onde a ciência é relegada a terceiro plano então é isso que nós temos que discutir eu quero agradecer ao deputado é apenas agradecimento gratidão de verdade dizer as pessoas que quiserem ler essa obra que não tem nenhum viés tecnicista como eu disse que é para estar lá no site da Fundação Verde Herbert Daniel também está no Nossa Minas no Instagram arroba Nossa Minas que é um projeto de turismo mineiro 100% mineiro e no site da Fundação Verde Herbert Daniel e no isso ISSU lá tem o livro 100% gratuito abrimos mão de todos os direitos autorais em prol dessa causa que é muito nobre gratidão deputado Leicon Franco gratidão a todos do IEF ouvidos atentos da Mariana desde o início aqui isso mostra o diálogo a propensão que bonito isso o governo se faz com diálogo gratidão deputado muito obrigado por tudo gratidão a todos que nos acompanham gente então mais uma vez agradecer a presença de todos ao público que nos acompanhou pela TV Assembleia e vamos em frente em defesa dessa frente cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da arte e encerra os trabalhos obrigado 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 obrigado